Muito boa noite a todos, boa noite a todos que estão conectados aqui no YouTube do IBSP, muito bem-vindos aqui. Nós estamos hoje numa das lives que a gente vai promover em pró do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Não sei se todos sabem ou lembram, agora dia 17 de setembro, a OMS declarou a data como uma data de comemoração, de lembrança à segurança do paciente, um tema que vem permeado a área da saúde já nos últimos 20 anos, desde o famoso relatório Erraria Humano, publicado nos Estados Unidos, em 1999, e esse é o segundo ano em que a OMS promove a data, e esse ano tem um caráter muito especial. A OMS colocou o tema da segurança do profissional de saúde como um ponto crucial para a promoção da segurança do paciente. A OMS conclamou todas as instituições a falar pela segurança do paciente. E nós aqui do IBSP, a gente queria muito trazer conteúdo para vocês, e hoje a gente começa a nossa sequência de lives, de webinars aqui no YouTube, sempre às terças-feiras, às oito da noite, com temas que envolvem o profissional. O profissional, no caso aqui, nosso de saúde, mas a gente vai tentar fazer interface também com outras áreas. E hoje a gente tem um tema muito especial para trazer para vocês, que é o fator humano na aviação. Por que a gente escolheu esse tema para começar a nossa série de lives? Porque a gente sempre fez uma ponte muito grande da saúde com aviação, né? O paralelo é quase que automático, né? O médico sendo representado na figura do piloto, as equipes de enfermagem e demais profissionais representados nas equipes de cabine das aeronaves, nas equipes de solo, né? As questões de hierarquia muito parecidas com aquilo que o ambiente da aviação já teve, até no passado, de forma mais intensa. E a gente sempre fez esse transporte, sempre se espelhou na tentativa de chegar numa circunstância de uma organização de alta confiabilidade, que a aviação hoje, né? Ela representa muito mais uma organização de alta confiabilidade do que as nossas organizações na área da saúde. E para esse webinar, eu fiz um convite para três profissionais fantásticos, que eu acredito que vocês vão adorar aqui, que eles vão trazer para a gente. Eu trouxe aqui, vocês estão vendo aí no YouTube, nós temos o Getúlio Silva, ele tem mais de 17 anos aí na área da aviação, o Getúlio já passou por vários cargos, né? Getúlio, desde o começo da sua atuação, foi coordenador de inspeção de passageiros, agente de inspeção de cargas, especialista na aceitação de artigos perigosos em aeronaves, e tem mais de sete anos de atuação como instrutor de fatores humanos, ele é certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil, pela ANAC, tem uma vasta experiência em treinamento sobre essa temática que a gente vai trazer hoje. Conosco aqui também, nós temos o Cristiano Goulart, começou sua carreira em 1991, né? A gente não precisa falar de detalhes de idade, né, Cristiano? Ele começou atuando em manutenção de aeronaves e em 98 ele teve uma primeira oportunidade como piloto, ficou na aviação executiva até 2007, até vir para uma grande empresa aérea, ele é pós-graduado em segurança de aviação pelo ITA e tem hoje aí mais de 10 mil horas de voo, sempre trabalhando voltado para essa questão do fator humano, que ele também aborda muito bem. E por último, mas não menos importante, nós temos o Aaron Riso, também aí vasta experiência, mais de 15 anos na aviação, também passou por diversas áreas dentro da empresa aérea, pricing, cargas, financeiro, e tem também uma grande experiência aí como instrutor na área de fator humano, já tem pelo menos aí oito anos ou mais, também homologado aí pela ANAC e também com treinamento em diversos países aí, entre eles Estados Unidos, México, Colômbia, Alemanha, é um rapaz viajado. Os nossos convidados hoje que vão fazer a apresentação, já já vou passar a palavra para eles, para você que está nos assistindo aí no YouTube do IBSP, só vou pedir, não esquece de se inscrever no canal do IBSP para receber os nossos, nossa programação, né? Clica lá naquele famoso sininho do YouTube e deixa seu like, isso é importante para o canal, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas através do YouTube e das demais redes sociais, tá? A gente, no final da apresentação, dos três, a gente vai abrir para uma sessão de bate-papo, para algumas perguntas, e onde a gente vai abrir para você que está em casa também participar aqui conosco ao vivo. Lembrando que essa live, depois ela vai ficar disponível de forma gratuita no YouTube do IBSP, para que todo mundo que não teve a oportunidade de participar ao vivo aqui conosco, possa também assistir a esse primeiro webinar dessa série voltada para o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Eu passo a palavra agora, porque quem vai começar aqui nossa atividade é o Getúlio, e depois da sequência com os nossos demais colegas, Getúlio, boa noite, boa noite, boa noite também, Cristiano, Aaron, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite para participar aqui, fazer essa ponte aérea da aviação para a saúde. Espero que seja bacana aí para vocês esse webinar. Getúlio, com vocês. Legal, Lucas, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Como o Lucas comentou, a gente gosta muito de trabalhar essa parte do benchmark entre setores, no intuito de sempre promover algo que todos querem bastante, né? A gente sempre procura promover ações de segurança, né? E quando a gente fala de aviação e de medicina, nada mais favorável do que a gente aumentar os níveis de segurança nessas áreas. Então, Lucas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre fator humano, a gente já começa a pensar em uma série de questões relacionadas a desempenho, em como é que a gente consegue fazer para que os profissionais da aviação tenham um desempenho muito bom, né? E quando a gente se depara com situações em que esses profissionais se veem diante de uma situação de contingência ou de perigo, a gente se pergunta, nossa, mas como é que eles conseguem realizar tal feito, tal façanha? Um dos exemplos mais citados ultimamente, até porque muitas pessoas já viram, é o caso do filme do Comandante Sully, que acabou pousando ali no Rio Hudson. Mas quando a gente se pergunta, né, quando a gente consegue identificar um feito como aquele, a gente se pergunta, nossa, mas que frieza, como é que ele consegue fazer aí todo esse processo? Então, ele consegue pensar em tantas coisas simultaneamente, como é que ele conseguiu colocar o avião no rio daquela forma? Vamos lá, pessoal. Todo esse processo de desenvolvimento, ele tem uma contextualização, tá? É notório que a gente começa a perceber que o desempenho do fator humano é algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Para facilitar essa explicação para vocês, eu vou trazer aqui uma linha temporal para poder explicar para vocês e contextualizar melhor a origem do treinamento, como é que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, até que a gente conseguisse chegar no patamar que nós estamos hoje. Para poder falar um pouco sobre isso, eu vou contextualizar para vocês o treinamento, falando sobre a abrangência, quais são as áreas e os públicos que nós treinamos atualmente, e como é que essas áreas foram inseridas ao longo do tempo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do treinamento. Nessas fases do treinamento eu vou explicar um pouquinho para você os objetivos de cada fase e quais são as metodologias que a gente costuma trabalhar e qual o intuito de cada uma dessas metodologias, para então nós chegarmos à introdução ao contexto atual. Essa introdução ao contexto atual também é muito importante, por quê? A partir dela a gente já começa a entender os novos desafios que as indústrias vêm enfrentando. como é que a gente pode fazer para minimizar os impactos dos problemas mais recentes que a gente tem envolvendo toda essa parte de fator humano. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não pode negar que a parte de desenvolvimento de pessoas, ela passa por desenvolvimento de competências. Pode passar para mim, Aron, por favor? Obrigado. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de competências, a gente já começa a entender, por exemplo, quais são as competências que um profissional precisa desenvolver para poder trabalhar com um bom nível de segurança. Sempre que a gente começou a avaliar esse processo, a gente sempre se preocupou do processo de contratação. Quais eram os pontos que eram mais observados durante o processo de contratação de um profissional? Vamos pegar aqui, falando a grosso modo, de um piloto. Quando você tem um piloto que ele tem uma quantidade X de horas de voo, sei lá, mil horas de voo, as empresas aéreas olhavam para aquele profissional e pensavam que dentro daquelas X horas de voo, dentro daquelas mil horas de voo, esse profissional já vinha com um bom gabarito para que ele tivesse o conhecimento necessário para pilotar um avião e para conduzir esse avião em segurança. E assim era feita a contratação. Acredito que não só na aviação, mas em diversos outros setores, o processo de contratação ele se dava com a mesma linha de raciocínio. Pegava-se o currículo do profissional, olhava-se todas as capacidades técnicas que ele tem para então avaliar se ele era ou não apto para desenvolver um trabalho ali com a gente. É claro que eu não vou menosprezar de forma alguma a parte de competências técnicas quando a gente fala sobre o conhecimento operacional, enfim, a ideia não é essa, mas é para falar sobre o enfoque inicial do processo. Então, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que o desenvolvimento do fator humano ele começa a trabalhar com um olhar um pouco mais amplo, com muito mais questões envolvidas do que somente olhar competências técnicas. Quando você olha para o caso do Sully, por exemplo, você começa a entender que ele teve uma situação de contingência extremamente grave e que fez com que ele tivesse a capacidade de colocar o voo dentro de uma condição muito ruim em segurança. Só que a primeira coisa que vem à cabeça de muitas pessoas é o que fez ele colocar o avião no rio com aquele contexto todo desfavorável? Muita gente pensa que ele devia ser um comandante muito experiente, ele devia ter mil horas, ele devia conhecer bem o avião, ele deveria... Enfim, você pensa em muitas coisas da parte técnica, mas não leva em consideração outros fatores. Quando a gente fala do desenvolvimento de pessoas, a gente começa a entender que as competências técnicas de desenvolvimento de tarefas são importantes, mas que o ser humano é dotado de alterações nas suas emoções, no seu grau de atenção, ele é dotado de alteração também na sua capacidade emotiva, tem hora que ele se sente raivoso, tem hora que ele se sente triste, tem hora que ele se sente alegre. Todas essas oscilações de emoções e de sentimentos, tudo isso afeta o desempenho. E esse talvez seja o principal desafio do fator humano atualmente. É o desenvolvimento de todas essas competências juntas para que a gente consiga atingir dois objetivos primordiais. Quais seriam esses dois objetivos? Eficiência e segurança. Falando de aviação, esses dois pontos são extremamente importantes e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, porque a aviação trabalha com horário. Uma vez que você trabalha com horário, você precisa ser eficiente. Segundo, quando você trabalha com vidas, transporte de pessoas, você automaticamente está trabalhando com vidas, então os seus níveis de segurança também precisam ser excelentes. Pensando nesse ponto, pessoal, a gente vai começar a entender como é que esse treinamento foi descoberto lá, olhando um pouquinho do nosso passado. Quando a gente vai falar um pouco sobre o passado, pessoal, a gente já vai começar aqui a contar um pouquinho da história, digamos, evolutiva de como esse treinamento surgiu. Pessoal, no final da década de 70, nós tínhamos um problema muito grande relacionado a acidentes aéreos. Era um período bem crítico quando a gente fala sobre acidentes aéreos. Tanto que jornalistas, mídia, enfim, os próprios investigadores, eles batizaram como uma época chamada de epidemia de acidentes. Coincidentemente, a gente está falando da área médica, né? Relacionando a aviação, já tem algumas coisas historicamente, palavras muito próximas, né? Essa epidemia de acidente, pessoal, que acontecia, na maioria das vezes tinha o seu processo de investigação dificultado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, os envolvidos não sobreviviam para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo. Então, a NASA resolveu entender um pouco do que estava acontecendo durante esse período, que para a gente foi um ano, assim, uma década extremamente ruim. Então, a NASA resolveu fazer alguns estudos para tentar entender, dentre as evidências que ela conseguia, o que estava acontecendo de problemas. Teve um voo, o United 173, que foi um dos voos que a gente pode dizer que foi um pontapé para esse início de estudo, no qual a NASA identificou alguns aspectos e que chamou muito a atenção da NASA. Quais foram os três aspectos que a NASA identificou e que foram fatores não preponderantes, mas que foram fatores contribuintes para a queda de uma das aeronaves? Descobriram que um dos problemas estava relacionado à liderança, falha nas comunicações e tomada de decisão. Quando a gente começa a entender esses três pontos, pessoal, a gente já começa a entender que eram três pontos que, até então, não eram observados no currículo de um profissional. A gente entendia que esses três pontos, eles estavam incorporados dentro daquelas mil horas, mas a gente não sabia dizer ao certo até que ponto a pessoa, de fato, praticava essas três habilidades de forma a evitar que um acidente acontecesse. Naquela época, pessoal, acreditava-se muito que o problema estava relacionado diretamente ao erro do piloto. Como o problema era sempre relacionado ao erro do piloto, o primeiro treinamento em fatores humanos que surgiu foi o treinamento para gerenciamento de recursos dentro do cockpit. Ele foi batizado inicialmente como CRM, vem de Cockpit Resource Management, gerenciamento de recursos do cockpit, porque até então acreditava-se que o problema estava intimamente ligado ao piloto. Pessoal, passado mais algum tempo, depois de implementação dessa primeira etapa, dessa primeira fase, começaram a perceber outros problemas, porque aviões continuavam caindo. Claro que em menor quantidade, mas continuavam caindo. Nós tivemos um segundo momento na aviação, no qual a gente começou a perceber outros problemas ainda dentro da aeronave. Quais foram esses problemas? De comunicação entre comissários e pilotos. Começou-se a observar um outro problema que envolvia também comunicação, mas que também fazia com que os voos não chegassem a ter o seu processo de segurança totalmente estabelecido. Por quê? Porque havia uma barreira de comunicação. Foi aí que percebeu-se, então, a importância dos comissários dentro desse contexto. Tripulação de cabine, ela também tem informações muito importantes para a segurança de voo. Analisando por esse aspecto, pessoal, a gente já começa a entender que o problema, ele vai um pouquinho além da questão do querer se comunicar. Essa barreira que aconteceu nesse segundo momento, ela vai um pouco além. Por quê? Dentre os pontos que foram observados pelos investigadores, foi observado que muitos comissários, muitos tripulantes, naquela época, eles tinham medo de se comunicar com os pilotos, com os comandantes. E foram muitas vezes questionados o porquê. Porque naquela época, pessoal, acreditava-se muito que os pilotos eram extremamente arrogantes, que eles não seriam abertos para ouvir, para ouvir sugestões, ou mesmo para tentar diminuir ali um pouco o clima que ficava um pouco meio que separado dentro do avião. Então, os comissários tinham um certo receio de se comunicar com eles e foi descoberto aí, pessoal, um termo que até hoje ele é utilizado, chamado de power distance. Esse problema, pessoal, ele foi também trabalhado nesse segundo momento, onde a gente ganhou uma segunda fase do treinamento de CRM. O treinamento de CRM agora passou a ser o gerenciamento de recursos da tripulação. Foi batizado também de CRM, mas agora, saindo do cockpit, tendo o nome Crew, que vem de tripulação. Pessoal, passado esse ponto, a gente vai ter uma terceira etapa ainda, onde os pesquisadores também descobriram coisas um pouco mais alarmantes. Áreas que não estavam relacionadas diretamente ao voo, mas que tinham questões muito importantes para a segurança, também estavam cometendo falhas e estavam levando a acidentes ou incidentes aéreos. E também, consequentemente, alguns óbitos, seja nas operações em terra, seja em alguma situação de voo. Começaram a perceber, então, que mecânicos, que o pessoal que trabalha no aeroporto, que o pessoal que faz carregamento de aeronave, que todas as áreas que estão ligadas diretas ou indiretamente ao voo, também fazem parte desse processo de construção de segurança. Foi aí, então, que o CRM ganhou uma nova dimensão, que nós chamamos de Corporate, que foi a dimensão que começou a abranger toda a empresa. A dimensão corporativa, que vem também com o nome CRM, mas que vem de Corporate Resource Management, que ficou um gerenciamento um pouco mais amplo. Nessa parte corporativa, pessoal, a gente já começou a identificar que os pontos onde a gente conseguia construir os aspectos de segurança, eles começaram a se mostrar em questões de detalhes. Vou dar exemplos para vocês, que eu não sei se acontecem na área médica, mas que talvez possam ter uma relação íntima. Um mecânico, que ele comete uma ação de manutenção no aeronave, ele poderia, por exemplo, esquecer algum tipo de ferramenta em alguma parte do motor ou em qualquer parte da aeronave, e não se dá conta em função da falta de organização das ferramentas que ele utilizava para fazer a tal ação de manutenção. E aí você se depara com a situação de um avião que pode ter uma chave dentro do motor, e que na hora que esse motor for girar, ou que depois que essa aeronave decolar, essa chave pode cair em alguma parte que impeça o funcionamento do motor, e aí a gente pode ter um problema posterior, um problema mais lá na frente. O simples fato de você implementar um espelho em uma caixa de ferramenta, e aqui eu gostaria de fazer, abrir aqui um parênteses para vocês para explicar o que seria o espelho. O espelho seria como se fosse aquela espuma que você tem um encaixe para colocar todas as ferramentas, para que você consiga visualizar todas as ferramentas de uma forma um pouco mais organizada, facilitando a identificação ou a falta de alguma ferramenta caso ela não seja colocada de volta no seu devido espaço, no seu devido lugar. A simples implementação de um espelho, pessoal, ela já foi suficiente para a gente evitar uma série de outros problemas. Então, quando a gente vai falando sobre todos esses processos, eles vêm acontecendo, pessoal, do final da década de 70, quando a gente pode dizer que os estudos oficialmente começaram, e eles vêm se desenvolvendo até hoje. Nós temos mais de 50 anos, e em mais de 50 anos a gente sempre está procurando trabalhar esses aspectos de uma forma mais evoluída ainda. Eu poderia citar para vocês que os problemas de comunicação que nós tínhamos lá atrás, eles não acontecem hoje por quê? Porque hoje talvez você não tenha, por exemplo, antigamente você não tinha uma atualização tão boa como você tem hoje. Então, por exemplo, o fabricante emitiu uma nota de atualização sobre o uso de algum equipamento. Essa informação, ela demorava um pouco mais para circular. Só que hoje você tem outro problema, você tem muita informação envolvendo ali os profissionais. Então, antigamente nós tínhamos a falta, e hoje nós temos os excessos de informação. deixou de ser um problema? Não. Mas esse problema, ele mudou um pouco de cara. Aí, pessoal, a gente vai partir para um segundo ponto. Esse segundo ponto, que agora que eu expliquei para vocês como é que o treinamento, ele se originou, a gente vai falar sobre a estrutura dele hoje dentro da nossa sala de aula. Como é que a gente faz para que esse treinamento, ele se desenvolva? A gente vai, para passar para vocês aqui essa parte, a gente vai estruturar essa parte em três etapas, tá? Eu vou falar como fases. Então, nós vamos falar sobre a primeira fase. A primeira fase do treinamento, pessoal, é a introdução ao objetivo do conteúdo com os seus conceitos. O que a gente tem como principal foco nesse primeiro momento, pessoal? Esse treinamento, ele é separado por áreas e ele tem uma exploração teórica utilizando exemplos da área. Ou seja, cada área tem a oportunidade de entender a aplicação desse treinamento, a aplicação do CRM, do treinamento de fatores humanos, dentro da sua área de atuação. Isso faz com que ele tenha uma melhoria do desempenho dentro da área, com cargo horário de 16 horas. Nossa, Getúlio, tem tanta coisa assim para você conversar? Pessoal, tem muito. Por quê? Nesse primeiro momento, qual é a nossa principal preocupação? Promover um nivelamento de conhecimento dentro de todas as áreas. Então, é necessário que a gente fique muito tempo com eles para poder, dentro desse período, não só passar a parte teórica, mas também promover algumas atividades onde a gente consegue reforçar o que é dito dessa parte teórica. Fase 2, pessoal. Como funciona a fase 2? A fase 2 nós chamamos de parte prática, né? Essa parte prática, pessoal, ela vem aí junto com uma parte muito importante para a gente também. Por quê? Porque essa parte prática, ela tem aí a ideia de trabalhar outro ponto muito importante para a gente, que é a parte de aprendizado com o movimento. Tudo que é trabalhado com movimentação, pessoal, com situações, com simulações, ela reforça o aprendizado. É uma metodologia que ainda funciona muito bem. Então, nesse segundo momento, o que a gente faz? A gente cria cenários onde as pessoas têm a oportunidade de praticar tudo o que foi discutido ao longo da fase 1, que são as 16 horas. Ou então, claro que a gente não vai conseguir trabalhar todos os conceitos, mas, de repente, as necessidades pontuais demonstradas por aquele grupo durante a aula. Tudo isso também vai do feeling do facilitador enquanto ele está ali fazendo a aplicação. Pessoal, para vocês terem uma ideia, os pilotos, eles têm simuladores, eles vão para um simulador onde eles vão treinar algumas situações muito específicas. Os comissários fazem treinamento de simulação com relação à evacuação, uso de equipamento, combate a incêndio. Todas as áreas, as áreas de aeroportos também fazem outros tipos de simulação, assim como rampa, cargas, enfim. Todas as áreas, elas acabam entrando nesse contexto para que cada área tenha oportunidade de colocar a parte prática ali dentro da sua realidade, para que eles possam experimentar um pouquinho do que eles vão viver assim quando eles estão entrando. E a terceira fase, que é a fase onde a gente vai trabalhar a parte de revalidação, pessoal. Revalidação, ela tem um outro propósito também, porque a parte de revalidação, ela fala de uma forma diferente. Aqui, nas duas primeiras fases, a gente tem os públicos segregados. Nesse terceiro momento, a gente vai ter algo um pouco mais mesclado, mais misturado, ou seja, as pessoas vão fazer o treinamento com pessoas de outras áreas também. E o que a gente tem de ganho com esse treinamento envolvendo todas as áreas? A primeira delas, pessoal, é uma melhor integração entre as áreas e a promoção de visão macro. Então, por exemplo, quando a gente fala de grandes corporações, existem muitas áreas que a gente sequer sabe como funciona ou sabe que existe. Então, isso é uma coisa muito importante para qualquer profissional que trabalha com uma cadeia sequenciada. É importante para que os profissionais tenham essa visão macro, entendam onde é que eles estão inseridos. Nós temos os impactos dos trabalhos sequenciados nessa cadeia atendida. Então, por exemplo, é sempre muito importante eu saber o porquê que o cara que está fazendo a recepção da mala, ele tem que ter uma noção do que ele está fazendo ali para ele saber o que isso impacta, em quem vai fazer o carregamento dessa mala. Assim como, por exemplo, é importante a pessoa que trabalha com os insumos hospitalares saber a importância da organização desses insumos para que eles possam chegar da melhor forma para quem vai utilizar esses insumos, seja numa cirurgia ou seja num atendimento corriqueiro. Então, é muito importante. Trabalhar melhores formas de comunicação, né? Então, a gente consegue entender como é que as áreas podem ter uma comunicação mais efetiva. E, por fim, o preenchimento de diagnóstico de ameaças para que a gente consiga retroalimentar o treinamento e, assim, melhorar o saber do público quais são os temas que eles mais têm dificuldade para que a gente consiga, de repente, reforçar um pouco mais esses temas dentro de todo o processo, tá? Para que a gente consiga um treinamento um pouco mais efetivo. Pessoal, como a gente fala de treinamento aqui, de fase 2, de fase prática, fala de simulador, enfim, a gente não consegue deixar de falar sobre o simulador de pilotos, que é um dos pontos muito importantes para a gente também. E não tem ninguém melhor para falar sobre essa parte de simulador do que o nosso amigo Cristiano Goulart. Cris, eu gostaria que você trouxesse aí para a gente agora essa outra parte. Pode ser? Claro, pode sim. Gente, muito boa noite. Gostaria muito de estar dentro de uma sala, de uma plateia, de alguma forma, para falar olhando para vocês, mas, infelizmente, o momento é assim, só via internet. Mas, como na aviação, tudo muda muito rápido, tudo tem que se adaptar, tudo tem que se renovar, e as tecnologias na aviação, cada vez mais rápidas, elas acontecem e aparecem na nossa vida, de repente, e é o que a gente tem agora, a nossa comunicação via internet. Falando um pouquinho mais que o Getúlio explicou com tantos detalhes, tantas informações, é por isso que a aviação, cada dia, ela está mais segura. São 50 anos de caminho, de treinamento, de recursos humanos, até hoje, e não para, é incrível como não para. E eu vou falar um pouquinho dos nossos simuladores. Nós temos uma imagem linda aí de uma cabine, de um avião, de um simulador, dá para ver como a tecnologia é presente na nossa vida, na vida dos pilotos, na vida da indústria da aviação, e a gente vai falar desse loft. De onde surgiu o loft? O loft surgiu da ICAO. O que é ICAO? É um órgão que está vinculado às Nações Unidas, que toma conta da aviação civil em muitas partes do mundo. e ela contribui com o quê? Contribui com regulamentação, contribui com treinamento, com como se lida com aviação, normas, tudo que está ligado à aviação civil. E, em um determinado momento, junto com a parte de treinamento da ICAO, eles descobriram que precisava de algo a mais para trazer para a cabine dos pilotos e melhorar o treinamento. Como eles fizeram isso? Esse item, ou essa ferramenta, chamado loft. O que significa? Line Operation Fly Training. Então, as empresas ao redor do mundo, elas começaram a receber essas informações de como fazer esse novo treinamento. Cada empresa conseguiu, com os seus instrutores, os comandantes mais experientes, a área de ensino de cada empresa, verificar quais eram as necessidades, quais eram os itens ou os momentos que os riscos dentro de um treinamento poderiam estar mais eminentes. O loft, como a gente está falando de recursos humanos, o loft veio desvincular um pouco a parte técnica. Porque, quando a gente está treinando no simulador, as habilidades técnicas são muito intensas, tudo acontece muito rápido. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, não fiquem com medo de andar de avião, por favor. São exemplos que acontecem dentro do simulador e que nós temos que fazer de seis em seis meses, treinamentos, mais treinamentos, estudos dentro de sala de aula e depois a gente vai para dentro do simulador. Por exemplo, nós temos uma falha de motor durante a decolagem. as habilidades técnicas, elas são muito velozes, acontecem muito rápido. E nós temos que fazer os procedimentos, temos que ler o nosso checklist, temos que fazer as nossas comunicações. E o que o loft veio para acrescentar? O loft veio para acrescentar e colocar o fator humano dentro do simulador. o que ela conseguiu ver? Qual era a deficiência de comunicação? Qual era a capacidade de liderança dos pilotos? Como era a coordenação entre as equipes, que é uma parte muito importante. Quando eu falo, gente, de cockpit, eu vejo como o link é perfeito junto com a medicina. Quando nós estamos dentro de um avião, tanto dali da cabine dos pilotos, como mesmo onde os comissários ficam, é muito parecido. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um piloto master, nós temos o segundo piloto. Da mesma forma, dentro de uma sala de cirurgia, nós temos o médico, temos os auxiliares, temos os comissários, que podem ser linkados ao pessoal de anestesia, pode ser linkado aos técnicos, pode ser linkado aos pilotos. Todo mundo trabalha junto. Como a gente vê que a equipe dentro de uma aeronave é muito grande, a gente pode ver que uma equipe dentro de uma sala de cirurgia também é muito grande. E por isso que o loft veio para somar em relação ao fator humano. O que que o loft, como ele foi construído? Como eu disse, com opinião de pilotos, da empresa, de técnicos, do setor de ensino. Muito bem. e o que que ela conseguiu captar para a segurança? Ela conseguiu montar, as empresas conseguem montar bancos de dados e esses bancos de dados vão mostrar para a empresa onde pode ter algum tipo de falha. E isso é muito importante porque talvez neste momento a empresa tem que focar naquele treinamento. Hoje em dia a gente faz o treinamento no simulador de seis em seis meses. Um simulador basicamente técnico e o outro simulador seis meses após técnico e não técnico. Essa é a característica do ser humano. Muitas das vezes o não técnico ele pode mudar todo o cenário de risco dentro de uma aeronave. Quando a gente fala em cenário de risco a gente tem uma palavra muito importante que se chama briefing. Com o briefing a gente pode já focar de início o que pode nos trazer risco. Quando a gente vai iniciar o nosso procedimento de saída ali de início de movimento da aeronave a gente tem que ler um checklist. O primeiro item desse checklist na maioria das empresas no mundo é uma palavra chamada thread. Ou seja a ameaça que nós temos ao nosso redor. Um exemplo de ameaça meteorologia. Uai Cristiano mas qual o problema da meteorologia e o avião? O avião não tem a sua segurança perfeitamente o avião tem toda a sua segurança mas por exemplo caiu um raio ou uma chuva muito forte derrubou a parte elétrica do aeroporto. Isso não pode acontecer no hospital? Ah Cristiano mas todos os hospitais tem o sistema de energia secundária será que no Brasil nesse imenso Brasil todos os hospitais tem um sistema de energia secundária que funcione na hora que a gente precise? Todos os aeroportos tem isso é um risco ou seja quando a gente inicia o nosso processo a gente já verifica o que risco podemos ter quais são os nossos planos quais são os planos que a gente tem que ter como plano B outro exemplo estamos vindo para o pouso o aeroporto fechou é um risco já temos que ter em mente qual vai ser o nosso o nosso próximo o nosso próximo destino isso tudo acontece muito rápido e com a área médica gente não é diferente por isso que o loft veio com essa energia toda e trouxe tanta segurança para a aviação por quê? porque os pilotos os técnicos conseguiram melhorar a sua qualidade de comunicação de gerenciamento de liderança com isso os efeitos foram super positivos positivos porque nós conseguimos enxergar que o fator humano ele é tão importante quanto o fator técnico com isso a gente verifica que para nós na aviação quando vou dar mais um exemplo gente por favor não fiquem com medo estamos decolando o avião isso tudo no simulador ok? tivemos uma pane pássaros bateram no avião e teve problema no motor a gente começa a fazer vários procedimentos a gente começa a comunicar com a torre começa a comunicar com os comissários porém em algum momento a gente pode sair fora de algum procedimento qual é a importância do checklist para nós da aviação? trazer toda a tripulação para o foco novamente para o processo isso não é diferente de vocês não é diferente da área da saúde um exemplo simples o 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 está fazendo um procedimento via laparoscopia está vendo ali todos os equipamentos bem parecidos com os nossos com os nossos aviões as telas ele ali controlando via pinças bem sensíveis de repente a pressão do paciente começa a cair e aí ele vai trabalhar sozinho ele vai largar vai largar as pinças e começar a fazer os outros procedimentos neste momento a gente tem os nossos procedimentos a divisão de carga de trabalho e a gente tem que confiar no nosso no nosso no nosso suporte e esse suporte que a gente recebe o nome de crew na aviação o nosso suporte é a nossa equipe essa equipe ela ela é composta por várias pessoas Aaron passa o slide para mim por favor olha aí gente como é legal a imagem de uma equipe de aviação nós temos aí os pilotos alguns cabelos brancos alguns comissários algumas comissárias cabelos brancos os mais jovens com isso a gente consegue ver que a equipe ela é formada de vários tipos de pessoas várias capacitações porém muitas das vezes ou quase sempre na minha opinião particularmente é sempre algumas pessoas não acreditam nisso mas eu acredito que o processo bem feito ele depende de toda a tripulação de toda a equipe o loft ajudou muito isso o loft ajudou mostrar que a convivência entre mecânicos comissários pessoal de rampa todos são importantes com isso a divisão de trabalho porque se tiver um problema lá atrás de uma briga entre passageiros por exemplo os pilotos não podem sair da cabine e cuidar disso por incrível que pareça as nossas mesmo as nossas comissárias baixinhas magrinhas existem técnicas que elas trabalham muito bem com a segurança dos outros passageiros a bordo é incrível eu já vi uma vez funcionando e realmente é de se espantar como uma uma comissária eu estou falando comissária porque normalmente tem um porte físico menor e elas conseguem dominar muito bem aquela situação de agressão a bordo e um outro item gente que é muito legal eu vi isso de um de um comandante e eu peguei esse exemplo para a vida quando ele chega para fazer o briefing com a nossa tripulação antes do voo antes de irmos para a aeronave ele começa a falar quem é o mais novo da equipe porque o mais novo não é mais novo de idade é o mais novo da equipe quando ele fala isso os mais novos se assustam só que ele fala logo gente eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte porque o mais novo pode ser o meu olho mais atento em relação tudo que está acontecendo dentro da aeronave então não se esqueçam que os mais novos aqui dentro da nossa equipe são os mais podem ser os mais importantes dependendo dependendo do momento eles podem salvar um processo e isso não se acanhe isso gente é uma é uma diminuição do que a gente tem tanto fala na aviação que é o power distance que o Getúlio falou que é aquela distância que tem do pessoal que está lá na limpeza com os comandantes lembrem-se que o pessoal que está fazendo a limpeza do avião eles são uma parte muito importante da equipe porque eles podem ver e eles têm que comunicar alguma coisa que eles possam ver errado dentro do avião a manutenção junto com os pilotos é a mesma coisa então essa comunicação esse power distance essa distância de poder na aviação ela está cada vez melhor porque em função desses comandantes que tem essa capacidade de enxergar isso e traz a equipe toda com isso é idêntico à sala de cirurgia por exemplo você pega a técnica mais nova se ela vê que faltou algum equipamento cirúrgico uma contagem de gases eu não sei exatamente o nome técnico mas eu acredito que seja isso como faz ela vai deixar de falar se ela estiver com medo não é esse momento que a pessoa mais nova pode salvar o processo as pessoas mais novas eu trouxe um exemplo para vocês aqui essa comissária ela fez parte de uma cirurgia uma das cirurgias mais precisas que já aconteceu na história que focou que chocou e ao mesmo tempo chocou de forma positiva impressionou acho que é a melhor palavra impressionou o mundo inteiro de todas as indústrias o nome dela é Doreen essa comissária como o Getúlio falou depois daquela cirurgia de alta precisão que o comandante Sully fez no Rio Woodson ela ela teve a capacidade de segurar de manter os passageiros que estavam querendo sair pela porta de trás ela conseguiu colocar todo mundo voltar as pessoas todo mundo para o lugar certo que as pessoas queriam sair os passageiros foram para cima dela ela teve condição ela teve calma e ao mesmo tempo voz ativa ela foi super assertiva em mostrar e passar para os passageiros que aquele momento eles não poderiam estar ali atrás e muito menos sair pela porta traseira ela o comandante naquele momento ele fez todo um trabalho correto ele foi ele teve as suas habilidades técnicas em alto nível ele teve suas habilidades não técnicas demonstrada para todo mundo ele mudou o nosso jeito de trabalhar no CRM ele mudou o nosso jeito de trabalhar no loft que nós falamos agora e ele mudou ele foi capaz de mudar alguns procedimentos de operação ao redor do mundo porém ela foi ela como a pessoa mais jovem da equipe ela conseguiu fazer com que essa operação que essa cirurgia tivesse um sucesso 100% de sucesso eu acredito que ela foi aquela pessoa que leva o filho depois que o obstetra tira da barriga da mãe ela leva para a mãe para a mãe ver que o filho está saudável o filho está chorando está respirando eu acredito que ela foi essa pessoa que depois daquele processo todo que o médico tem os anestesistas tem de preparar a mãe para fazer toda a cirurgia do nascimento de uma nova luz sendo justa ela foi justa e perfeita naquele momento ela foi capaz de mudar toda uma história como eu disse a pessoa mais jovem da equipe no final ela teve a capacidade de mostrar para todos nós como toda a equipe é importante e como toda a equipe é capaz de fazer um bom trabalho juntos e a gente só consegue fazer isso trabalhando as nossas habilidades não técnicas esse assunto é muito legal das habilidades não técnicas e o Aaron vai continuar para a gente neste momento Aaron por favor nos dê uma aula uma instrução de como funciona as nossas habilidades técnicas e não técnicas por favor obrigado Cris pela explicação esse é o ponto que a gente vai falar um pouco aqui que é justamente sobre o fator humano o Getúlio falou brilhantemente sobre a parte do treinamento o Cris falou sobre o loft e aí a gente precisa entender um ponto extremamente importante o que é o hard skill e o soft skill que é hoje o mercado no mundo inteiro aí o corporativo ele trata muito isso então primeiro a gente tem que diferenciar o que é um e o que é outro normalmente quando a gente fala sobre soft skill a gente vai escutar falando sobre habilidades não técnicas habilidades interpessoais todo esse tipo de situação focada em soft skill mas a gente não pode deixar de falar do hard skill então vamos falar um pouco sobre ele primeiro hard skill o que que é é tudo aquilo que eu aprendo então o que que eu posso colocar como hard skill primeiro faculdade idioma e bba curso profissionalizante então tudo isso que eu consigo adquirir conhecimento é tratado como hard skill e aí a gente não pode esquecer do que do processo histórico como o Getúlio falou anteriormente que o passar dos anos ali pro treinamento isso melhorou bastante a aviação e também pro fator humano porque se a gente for falar lá década de 80 90 antigamente o que que você precisava para arrumar um emprego era só você ter uma boa faculdade um bom idioma e aí você entregava o currículo e isso servia para você começar a trabalhar numa companhia legal isso foi passando tempo tanto é que se a gente perguntar para nossos avós nossos tios mais velhos você vai perguntar ele vai entrar fala assim olha eu entrei na companhia muitas vezes apertando um parafuso e saí de lá apertando esse parafuso ele fala com muito orgulho porque ele a função dele era só aquela só que com o passar do tempo final da década de 90 começo dos anos 2000 isso foi mudando um pouco por quê? porque não é só o que ele era contratado chamado de job description não era mais o fator principal ele além de fazer aquilo que ele foi contratado ele precisava o que? interagir com as pessoas ser uma pessoa bacana lidar com pressão que tudo o mercado do dia de hoje e cada dia que passa mais a pessoa tem que estar preparado para isso por exemplo a gente está passando por um momento de pandemia afetou diretamente todo mundo então as pessoas estão passando por um momento difícil então tem que lidar muito com a resiliência que a gente vai falar um pouco mais à frente então essas soft skills é basicamente isso é a parte interpessoal é o que já está em mim é o que eu preciso trabalhar para lidar com outros seres humanos nada mais é do que a minha parte interpessoal e é muito importante falar sobre isso trazendo um ponto mais aqui na frente como isso já está inserido dentro do mercado e cada dia mais ficam tendo pesquisas treinamentos porque o mundo quer saber o que todo mundo está pensando e no ano passado nós tivemos o Global Talent Trend em 2019 e essa pesquisa foi feita pelo LinkedIn então o que eles fizeram eles juntaram 5 mil profissionais de 35 países é importante lembrar que esses 5 mil profissionais são de diversas áreas então da aviação medicina engenharia TI enfim de todas essas e aí falando sobre basicamente sobre soft skills e aí o resultado dessa pesquisa que eles fizeram perguntando sobre hard skills soft skills foi muito bacana para a gente poder trazer para o nosso dia a dia não só para a aviação como para a medicina então vamos ver os resultados aqui 91% das pessoas acreditam que as soft skills são importantes para o futuro do RH então isso aqui já é o que o mercado hoje de trabalho traz então para o pessoal de RH 91% acredita nisso outro dado importante 90% acredita que as soft skills são importantes para o futuro da empresa então aqui eu faço um paralelo não só para o futuro da empresa mas para o futuro do colaborador também porque a gente sabe que as pessoas que lidam melhor com relacionamento interpessoal é a pessoa que tem probabilidade de chegar mais longe lidar com pessoas então esse é um ponto importante que eles pegaram aqui outra coisa importante do resultado 89% acreditam que as contratações erradas são falta da compatibilidade com a soft skills e aí a gente trata diretamente com o turnover o número de pessoas que acabam saindo da companhia e aí esse número é muito alto você gasta muito dinheiro com isso por quê? porque não contrata o profissional certo para a vaga certa justamente por quê? porque muitas vezes a gente contrata a pessoa pelo seu hard skill pelo seu currículo e muitas vezes a gente precisa também trabalhar essa parte do soft skill para saber se eu estou colocando a pessoa certa no lugar certo e isso as empresas estão extremamente preocupadas para que a gente não gaste mais dinheiro com essa parte de contratação para que a gente coloque as pessoas no lugar certo porque toda vez que eu preciso trocar um colaborador isso gera muito custo isso gera problema de equipe isso gera vários fatores que podem afetar diretamente o processo isso na aviação na medicina na engenharia na MTI então esse é um ponto extremamente importante a gente fala aqui nessa parte do soft skill uma pesquisa bem recente aqui e aí muita gente falou que legal mas quais são essas habilidades soft skill pessoal nós temos inúmeras habilidades e soft skills então eu separei algumas aqui que a gente pode tratar melhor que a gente acaba puxando como o Getúlio falou lá dos diagnósticos de ameaça a gente acaba puxando e verificando que alguns setores tem problemas diferentes de outros eu separei algumas aqui relacionadas mais para aviação e também para medicina então primeiro comunicação a gente sabe que a falta de comunicação é um problema muito sério dentro das organizações hoje na aviação a gente vê que a comunicação ela tem melhorado muito por quê? porque as empresas estão investindo pesado nessa parte de comunicação então a gente trouxe essa primeira hard skill essa soft skill para a gente falar um pouco relacionamento entre pessoal que eu já havia falado anteriormente sobre a soft skill como eu vou lidar com as pessoas que estão comigo será que eu sou uma pessoa que eu tenho fácil lidar será que eu sou uma pessoa que tem um difícil trato então esse é um ponto também fundamental para lidar nessa parte do soft skill assertividade ser direto com as pessoas não fico enrolando não fico procurando palavras você precisa ser direto eu preciso disso é isso aqui então assertividade é um ponto também que a gente acaba percebendo que falta muito nas pessoas ou a pessoa é muito direta e aí acaba acaba a equipe não gostando ou a pessoa enrola demais para falar que também acaba dando um problema terrível para a companhia então a pessoa tem que ser assertiva liderança liderança é um ponto muito importante porque hoje lidando com o soft skill a gente sabe que o líder ele tem um papel fundamental dentro da companhia e também pelos seus colaboradores nós sabemos que maus líderes deixam as pessoas doentes e isso é uma coisa muito ruim então por exemplo muitas vezes eu trabalhei numa empresa aérea que faliu que tinha pessoas que chegavam e falavam tal pessoa está chegando aí as pessoas tinham medo e esse medo que o próprio Getúlio que o Cristiano Gualar falou que é o power distance isso afasta as pessoas então muitas vezes ela precisava trazer algum ponto importante as pessoas não traziam por causa desse medo e fora que as pessoas ficam doentes também com um líder ruim esse tipo de coisa atitude positiva diante de problemas por exemplo nós estamos passando esse momento da pandemia então será que eu estou me mantendo positivo eu sei que a situação não é fácil mas essa soft skill traz pra gente eu ver o positivo onde muita gente não vê então ter uma atitude positiva perante tudo isso é fundamental por exemplo como o Cristiano falou a gente gostaria de estar num escritório com vocês numa sala tendo um debate olho no olho mas não tem então vamos fazer por aqui eu estou tendo atitude positiva e não vamos perder qualidade o trabalho equipe fundamental pra que o trabalho saia bem o Cristiano falou muito bem tem que estar todo mundo integrado ali dentro do avião pra que todo mundo dê a sua opinião pra que todo mundo ajude pra que todo mundo traga os pontos importantes porque muitas vezes trazendo pra aviação os olhos do comandante lá atrás é a comissária muitas vezes ali o cirurgião tá fazendo ali a sua cirurgia e a enfermeira pode estar vendo algo que é importante então o trabalho em equipe você abre as portas ali diminuindo esse power distance pra que as pessoas possam trazer os pontos importantes resiliência que aí a resiliência ela trabalha muito ali com a atitude positiva de a gente saber sobressair situações adversas de tirar algo tudo que é ruim é tirar algo bom da resiliência é muito isso e a ética né pessoal a gente sabe muito bem que é fazer a coisa certa tratar as pessoas da maneira correta então a ética é um ponto muito importante aqui dessa soft skill pessoal tem várias outras soft skills mas eu trouxe só essas aqui baseado em cima de aviação e medicina e outro ponto importante é entender o que que o mercado corporativo o que que ele tá falando sobre isso sobre soft skills sobre habilidades não técnicas então o que que nós fizemos nós separamos algumas matérias que saíram aí na internet em alguma tv e tal pra mostrar pra vocês que o quanto isso tá sendo importante e falado no mundo inteiro então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui vamos ver a primeira habilidades pessoais pode substituir educação formal no trabalho futuro então esse site já vem trazendo isso mostrando que eles já estão preocupados em buscar formas desse colaborador lidar melhor dele produzir mais dele estar contente isso é um ponto muito importante aqui dessa parte do relacionamento interpessoal e habilidades interpessoais que nada mais é que as soft skills né outro ponto importante especialista destaca a importância da inteligência emocional no mercado de trabalho e aí é importante até ler a parte de baixo a entrevistada foi a professora de administração do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais o IBMEC no Rio de Janeiro que é a Betana Dolin então lá ela vem dizendo o que que justamente eles estão preocupados muito nessa parte da inteligência emocional de trabalhar com que as pessoas fiquem bem no ambiente de trabalho entender as necessidades de cada colaborador dar a voz ativa para cada colaborador não fechar a comunicação então ela traz esse ponto muito importante também notícia do ano passado outro ponto aqui a gente vai trazer algumas gigantes aí né a Ambev a Magalu empresas bancam estudo de funcionários viabilidade do futuro e aí ali embaixo vem dizendo o que a inteligência emocional se torna uma das características mais buscadas por todos os setores da economia e a escola especializada nisso então o que que está acontecendo essas gigantes hoje do mercado elas estão pensando exatamente nisso como que eu posso fazer para o meu colaborador render mais como que eu posso fazer para o meu colaborador trabalhar feliz trabalhar contente trazer os pontos específicos para que eu possa atender as necessidades dele para que ele trabalhe dentro ali e mesmo se ele não estiver feliz justamente com o trabalho que ele possa render dentro do que ele tenha uma boa comunicação uma boa assertividade para que eu não feche esses canais isso é muito importante hoje em dia não fechar os canais para essas pessoas para todo colaborador desde a liderança até o nível hierárquico menor dentro da companhia a inteligência emocional faz o que a inteligência emocional faz pela sua carreira segundo a ciência que é a revista Exame né então hoje em dia nós percebemos o que é importante sim que eu vou falar logo após aqui da hard skill é importante ter ela sim é muito importante você ter sua faculdade seu MBA falar alguns idiomas mas é importante também a gente trabalhar essa parte da inteligência emocional da soft skill porque hoje é 50-50 ali né não adianta você só ter faculdade e também não adianta ter soft skill a gente está procurando um equilíbrio para que a gente consiga lidar melhor e que a gente consiga trabalhar melhor lidar melhor com as pessoas porque o foco aqui pessoal independente de qualquer área são as pessoas são essa parte do fator humano são essa parte de entender as necessidades como eu falei anteriormente então a gente está buscando aqui que todo mundo se entenda para que as pessoas encontrem o seu lugar dentro do ambiente de trabalho que é muito importante também um ponto aqui que eu quero trazer para vocês que o Getúlio trouxe muito bem no início que ele falou sobre a década de 70 né que ele falou que tinha como se fosse uma epidemia e se a gente for puxar os dados tanto é que na década de 70 nós tivemos o pior acidente da história da aviação esse acidente foi em 1977 onde dois jumbos um Boeing 747 eles se chocaram e esse acidente gerou 583 mortes por que falta de comunicação na verdade foram vários problemas mas um dos principais ali foi a falta de comunicação tinha um comandante que era considerado asa da aviação as pessoas tinham medo de se comunicar e aí acabou chegando esse acidente terrível que até hoje carrega essa marca como o pior acidente da história e aí a gente está trazendo para vocês entenderem a evolução da aviação com todos esses treinamentos que o Getúlio passou com todo esse treinamento do Loft que o Chris também trouxe que é trabalhado muito bem então vamos ver os números aqui do ano passado esse ano a gente estava com a pandemia e também não temos esse número ainda mas do ano passado olha como é que foi ano passado nós tivemos 4 acidentes aéreos de aviação comercial regular vale lembrar que desses acidentes foi um na Rússia dois no continente africano e um na Ásia o Banco traz isso também porque a gente sabe que principalmente no continente africano no leste europeu a gente tem um problema muito grave de treinamento eles não investem tanto em treinamento aviões mais velhos esse tipo de situação então é bom a gente trazer esse dado para a gente também mensurar isso daí e nesses 4 acidentes nós tivemos no ano de 2019 nós tivemos 229 vítimas fatais em 4 acidentes agora esse ponto é importante para a gente parar e pensar um pouco só que no ano de 2019 nós pegamos esse dado aí do Aviation Safety Network nós transportamos aproximadamente 4.5 bilhões de passageiros olha quantas pessoas foram transportadas para o número de vítimas fatais 229 e muitas vezes quando a gente apresenta esse número para as pessoas as pessoas elas costumam dizer assim pô Aaron esse número é fantástico esse número é muito bom a aviação ela está excelente pessoal mas não podemos esquecer isso são vidas o que nós precisamos trabalhar o que nós trabalhamos arduamente na aviação para que esse número um dia esteja zerado eu quero um dia chegar aqui para mostrar a estatística de um ano no futuro para assim olha nós tivemos talvez um ou dois acidentes mas não tivemos nenhumas vítimas fatais então esse é o ponto que a gente trabalha aqui de mostrar o quanto a aviação é segura o Cristiano ele foi falando dos exemplos e a gente sabe que o voar ele traz esse receio para algumas pessoas mas aqui mostra o quanto voar é seguro e voar é seguro por quê? porque nós trabalhamos muito nessa parte da automação junto com o fator humano então é praticamente 50-50 com essa parte do hard skill e o soft skill então por isso que nós estamos muito seguros precisa melhorar sempre a gente só vai melhorar na hora que a gente chegar zerado esse número então é algo que a gente precisa trabalhar muito com isso daí para que a gente possa zerar esse número e aí eu trago para vocês aqui como que eu posso mudar tudo isso como que eu posso trabalhar melhor essas soft skills eu trago o ponto aqui de mudança de comportamento e mudança de hábito primeiro preciso me reconhecer eu trabalho muito nessa parte soft skill com a cultura do feedback mas não é o feedback dentro da empresa muitas vezes o feedback na empresa as pessoas ficam até com um pouco de receio mas pergunte para uma pessoa que vive com você sei lá mãe, filho, esposa como que você é será que as pessoas estão te observando da maneira correta? será que eu estou trabalhando em fatores que eu estou prejudicando as pessoas? será que eu tenho uma boa comunicação? será que eu sou assertivo? então normalmente as pessoas que me conhecem melhor elas podem trazer para mim informações fantásticas para poder mudar e aí eu faço o que? a aviação ela tem todos esses dados que a gente está trazendo para vocês de segurança de trabalhar nessa parte do soft skill de a gente com treinamentos e aí a gente quer fazer um paralelo com a medicina fazendo essa soma para que a gente possa crescer junto trazendo a nossa expertise trazendo o nosso conhecimento para trazer para vocês junto aqui da medicina porque é um processo evolutivo as empresas hoje no mundo já estão seguindo esse patamar para que a gente possa mudar mudar não melhorar essa parte do soft skills nós sabemos muito bem que nós temos profissionais excelentes na aviação e na medicina também só que a gente acaba percebendo que na aviação esses profissionais que da antiga até mesmo novos que não trabalham nessa parte da soft skill eles não estão tendo mais espaço eu vou até citar um caso que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei foi feita uma seleção para comandantes e copilotos também e muitos começaram a deixar seu currículo e chamaram para fazer a entrevista e quando chamaram para fazer a entrevista começaram a chamar as pessoas que conheciam ali a tripulação técnica e aí todos tinham um currículo assim de muitas horas de voo formado aqui feito o curso em lugares muito conceituados só que quando chamaram as pessoas e mostraram cada um todo mundo torceu o nariz eles são péssimas pessoas tratam todo mundo mal ele corta a comunicação com as pessoas e isso é um ponto muito ruim por quê? porque profissionais excelentes não conseguiram a vaga por quê? porque eles não trabalhavam muito bem essa parte dos soft skills e a gente acaba percebendo que os profissionais que acabam se atentando a isso hoje são os profissionais mais requisitados nas organizações por exemplo eu estava vendo uma reportagem com um headhunter falando que esses profissionais que tem 50-50 do hard skill e soft skill é difícil ter no mercado por quê? porque eles estão sempre empregados porque quando o mercado percebe que essa pessoa tem esse 50-50 do hard skill e soft skill as empresas não querem perder esse profissional isso em qualquer área é importante dizer também para como isso abrange a todas as áreas se eu não me engano há três semanas atrás nós ministramos um treinamento de soft skill com uma empresa de TI para mais de 100 pessoas e o resultado foi extremamente satisfatório outras empresas grandes também já estão fazendo esse curso como a Pirelli a Petrobras eles já estão antenados a essa parte dos soft skills então pessoal a gente está trazendo um pouco desse conhecimento um pouco dessa da nossa experiência do nosso know-how trabalhando com esse processo de seleção trabalhando essa parte de mudança de comportamento então a gente acaba percebendo que isso acaba trazendo um vínculo melhor e diminuindo essa parte do turnover porque isso gasta muito dinheiro e também não só isso né pessoal mesmo que você contrate alguém que passe ali no processo de seleção e a pessoa não tem uma boa soft skill isso vai prejudicar de muito o trabalho da equipe a comunicação e vai gerar muito essa parte do power distance como foi falado pelo Cristiano e pelo Getúlio e aqui eu quero deixar uma frase pessoal da Júlia Azul que ela é empresada nomeada pela Forbes destaque no ramo do varejo eletrônico em 2018 que ela diz o que você sempre vai precisar da hard skill correta para fazer o trabalho mas você vai precisar da soft skill para uma performance excepcional então essa é uma pessoa do mercado que trabalha com lidar com pessoas com atendimento de pessoas que precisa da boa comunicação então ela trabalha muito essa parte falando que esses dois eu preciso o hard skill para fazer um bom trabalho e o soft skill para fazer um trabalho excepcional que é o que a gente está focando hoje que trazendo todo o nosso know-how para vocês aí bom pessoal isso aqui foi um pouco da nossa parte aqui do treinamento falando um pouco sobre soft skill hard skill fatura humano Lucas tem algumas perguntas para a gente aí? Ah temos sim primeiramente queria agradecer o Getúlio o Aaron o Cristiano foi um prazer ter a participação de vocês aqui nessa live do IBSP e queria primeiro também agradecer um pouco o público a gente tem mais de 150 pessoas conectadas aí ao vivo com a gente em plena terça-feira à noite que para a gente é fantástico a gente fica muito feliz com isso para vocês terem uma ideia ali no chat apareceu gente do Paraná Minas Gerais Piauí Maranhão Amazonas Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Pernambuco São Paulo Pará espero ter anotado tudo certinho aqui para não deixar ninguém de fora agradecer também aí o pessoal com quem eu tenho contato a Cefra e a Marcia aqui de São Paulo Ronaldo Berens e o Breno Gomes de Belo Horizonte meus amigos a gente já fez muitos eventos juntos e queria antes da gente abrir aqui algumas perguntas para vocês colocar talvez o público também na mesma página que a gente primeiro citando assim pessoal se vocês não conhecem a fundo a história do Sully que eles citaram vai na Netflix eu não ganho nada da Netflix para fazer propaganda mas tem lá então procura lá Sully o herói do Rio Woodson o filme é com o Tom Hanks ou você vai gostar do filme ou você vai gostar do Tom Hanks porque o Tom Hanks todo mundo gosta então não tem problema e o filme retrata o episódio da investigação dessa situação que o Sully com a tripulação dele passaram desse pouso forçado no Rio Woodson ali em Nova York que salvou as vidas de todos os passageiros de um voo que poderia ter virado uma fatalidade com múltiplas vítimas né e o filme tem uma passagem muito interessante não vou dar muito spoiler aqui mas tem um momento crucial do filme que é exatamente no momento ali da investigação não achem que na aviação o pessoal não investiga a fundo pelo contrário é gasto muito dinheiro na investigação desse tipo de incidente é uma coisa que a gente não faz tão bem também aqui na área da saúde né diga-se de passagem a gente precisa gastar mais energia mesmo na investigação de incidentes mas num determinado momento tem uma fala dele ali que muda completamente o filme exatamente porque ele cita que na investigação não estão sendo considerados os fatores humanos e para quem nunca ouviu o termo parece uma frase ali perdida no filme mas para a gente que está aqui nessa live essa frase ela é o clímax e pensar em fatores humanos inclusive o pessoal também para quem não está tão ambientado com o termo eu brinco que o fator humano é basicamente aquele conjunto que compõe aquela peça que faz a interface dentro de todos os processos de qualquer empresa que é você ser humano e inclusive numa visão mais atual do safety 2 que seria a geração mais atual das discussões de segurança a gente a gente entende que o fator humano não é só aquilo que a gente tem que pode levar ao erro ou a falhas ou a problemas o fator humano também é aquilo que intrinsecamente está ligado a gente e que traz as soluções o ser humano é uma peça-chave para ser uma causa de falhas por outro lado ele também é a peça-chave para a solução dos problemas e para o sucesso dos processos e das operações depende muito de como a gente trabalha esses fatores humanos e por isso que a gente aqui do IBSP quis trazer esse tema hoje e com esse pessoal da aviação o Getúlio o Aron o Cristiano foi fantástico então gente eu vou aqui trazer algumas perguntas para eles o público também já enviou algumas coisas aqui para a gente que é para a gente fazer o bate-papo que eu inclusive acho que é uma das partes mais legais desse tipo de atividade que é o bate-papo eu queria perguntar para vocês pessoal como é que algumas coisas que na área da saúde a gente não fala muito como por exemplo cansaço estresse as questões pessoais como é que elas são encaradas dentro da aviação do ponto de vista de impactar o desempenho dos membros da equipe isso é levado em conta isso tem importância não tem como é que isso fica dentro da aviação fiquem à vontade para responder Bom Lucas essa parte de gerenciamento de estresse e fadiga ela é levada muito a sério primeiro porque quando a gente fala sobre aviação estresse e fadiga elas interferem muito no nosso julgamento a gente vai falar sobre julgamento e a todo momento a gente pode tomar decisões das mais corriqueiras de processos ou procedimentos comuns até situações de contingência então existe digamos que um sistema que regula esse processo qual seria esse sistema nós temos as leis que por exemplo pilotos e comissários eles não podem voar mais do que uma quantidade x específica de horas por mês e por dia tem ali uma quantidade de horas específicas que regula todo esse processo com muito rigor tanto que por exemplo se um piloto ou um comissário ele for pego extrapolando essa quantidade de horas seja diária ou seja mensal ele perde a habilitação dele para voo então existe todo um controle muito rigoroso por isso porque justamente tem estudos que acabam trazendo essas informações para a gente também tem algumas questões por exemplo para quem trabalha em terra não é só para pilotos e comissários obviamente para quem trabalha em terra por exemplo o cara que carrega uma aeronave um operador de rampa por exemplo ele trabalha dentro de uma carga horária de seis horas que é uma carga horária considerada reduzida em função da carga horária de jornada comum conhecida por todos que é o horário comercial mas ele manuseia uma quantidade de peso absurdo dependendo da parte onde ele atua dependendo de como esse avião chega para ele contando com malas e cargas dependendo do destino ele chega a manusear por voo sete toneladas com outros três ou quatro operadores então é uma quantidade muito grande de peso para você fazer esforços repetitivos ou num período muito longo então o que que os aeroportos tomam de medidas ele não pode se registrar em duas empresas por quê? porque aí ele teria ele poderia fazer uma jornada dupla o que poderia prejudicar ele na hora de fazer o carregamento com acidente com ele ou por cansaço ele não se atentar a um artigo um item perigoso que poderia embarcar de forma indevida ou inadvertida além do que a gente também trabalha dentro do nosso treinamento a parte de conscientização a parte de conscientização pessoal é sempre muito importante eu vou explicar para vocês o porquê o trabalho com fator humano ele é complicado justamente por alguns motivos muito interessantes para poder falar um pouquinho mais sobre isso o meu professor de gestão de recursos humanos ele trabalha com RH quando eu comecei a fazer o treinamento eu tinha muitas dúvidas de algumas pessoas que perguntavam poxa Getúlio mas qual a melhor ferramenta de gestão que você conhece qual a ferramenta mais efetiva enfim e eu peguei um compilado de perguntas nesse sentido de falar sobre pessoas sobre como é que os processos podem funcionar melhor e levei para o meu professor quando eu cheguei lá para conversar com ele o meu professor que inclusive foi o meu orientador de TCC ele me respondeu o seguinte ele falou Getúlio eu vou falar uma coisa para você quando você me pergunta sobre processos todo mundo fala sobre encontrar uma fórmula mágica para gerir pessoas ele me disse o seguinte eu posso apresentar para você cases de empresas que gastaram horrores de dinheiro e não conseguiram implementar processos eficientes porque as pessoas sabotavam o processo e cases de empresas pequenas que gastaram uma quantia ínfima para implementar um processo e que foram cases de sucesso ou seja eles conseguiram atingir o objetivo qual é o maior segredo dessas empresas a qualidade do fator humano que estava comprometido com os processos então por mais que a gente tenha um sistema bom que a gente sabe que de repente ele pode ter falhas ainda mas que a gente sabe que as pessoas que estão ali estão comprometidas com o processo eu acho que essa é a nossa principal ferramenta e esse processo de conscientização e de qualidade do fator humano a gente consegue desenvolver por meio desses treinamentos que a gente acabou de citar para vocês espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo da resposta Lucas Lucas só uma outra coisa também quando a gente fala de cabine entre os pilotos muito legal quando a quando a gente fala do power distance ele desaparece da cabine essa como eu disse em português essa distância de poder esse distanciamento é muito interessante que a gente tem que comunicar para o outro para outra pessoa que está do nosso lado a nossa condição física passamos mal a noite ok vamos tentar trocar o tripulante não dormimos bem por algum motivo a mesma coisa estamos cansados normalmente as empresas do mundo inteiro ela tem sistemas como o Getúlio falou de gerenciamento de cabine que desculpa de fadiga que eles conseguem verificar em algum momento que aquele tripulante pode entrar no estado de cansaço que pode atrapalhar a sua eficiência a bordo isso não estou falando dos pilotos não estou falando dos pilotos dos comissários de toda a equipe então é um sistema muito bem vigiado hoje a gente tem uma liberdade maior para comunicar a nossa condição física do nosso gerenciamento físico isso melhora muito né a segurança segurança no processo no voo nos procedimentos tudo mais muito legal Getúlio Cris só fazer um paralelo né na área da saúde a gente tem uma dificuldade muito grande até por uma falta de capacidade da gente fazer essa gestão por exemplo da carga horária dos profissionais só para dar um exemplo aqui isso para o público que está nos vendo foi tema de debate entre a gente nosso briefing para essa live mas a gente não tem uma ação forte suficiente para impedir que um profissional por exemplo tenha vários empregos e saia de um plantão para outro mesmo ele sendo seletista por exemplo no caso de um enfermeiro de um técnico de enfermagem ou há pouca ou nenhuma regulação por exemplo para o profissional liberal autônomo que é um médico que eventualmente vai emendar uma carga horária e um grau de atividade imenso sem que isso sequer passe pela gestão do ambiente de trabalho onde ele está eventualmente passa batido às vezes inclusive o próprio local tolera algumas coisas como por exemplo o médico ficar lá 24, 36 horas de plantão sequenciais sujeito a fadiga queda de atenção de memória que vão sendo ocasionados pelo próprio cansaço e isso sequer é pauta em muitas organizações de novo aqui só para mostrar o exemplo da importância que isso tem já dentro da aviação e o impacto que a aviação tem que o Aaron demonstrou muito fortemente como eles hoje vivenciam um estado que apesar de ser ultra seguro ainda assim ainda tem alguns incidentes mas obviamente esse grau de segurança vem de uma série de coisas que já estão debaixo do olho da gestão dessas pessoas vou trazer uma segunda questão aqui só para eu acho que talvez até para desmistificar um pouco porque a gente sabe que muito aí desde o que o Getúlio comentou do início ali do que a NASA trouxe e esse é até um fato curioso a NASA não leva só o homem para o espaço ela ajuda a identificar o programa de comunicação na cabine do avião e dali para cá é óbvio que muita coisa foi trabalhada dentro da aviação das aeronaves para promover segurança mas tem um papel de tecnologia de investimento em tecnologia para minimizar erros humanos como é que vocês enxergam isso esse papel da tecnologia como apoio nessa questão dos fatores humanos do erro humano dentro da aeronave se vocês puderem dar algum exemplo para a gente seria legal é legal quando a gente fala da tecnologia que eu mostrei aquela imagem lá do loft da cabine do avião com aquelas telas lindas e uma coisa que realmente chama a atenção da gente por sua beleza por sua eficiência a gente não não posso deixar de fazer um link Lucas que eu acho que você vai achar legal as nossas telas elas nos mostram tudo altitude velocidade temperaturas e ao mesmo tempo quando alguma coisa está fora do normal essas cores mudam os alarmes acontecem a tecnologia ela está cada vez mais intensa dentro do cockpit e eu vou fazer o link agora é muito parecido com o monitor que vocês têm dentro de uma sala de cirurgia hoje que lá você tem a oxigenação vocês têm a pressão batimento cardíaco as ondas os senoides dos batimentos do paciente tudo normal sem barulho quando alguma coisa acontece os barulhos começam as cores mudam os alarmes estão tanto dentro da sala da sala normalmente dentro de uma UTI que o paciente está sozinho com as máquinas às vezes mas tem uma central onde recebe esses alarmes no nosso caso da aviação a mesma coisa essa tecnologia ela só veio para somar e ajudar os pilotos nessa divisão da carga de trabalho mais uma vez a ciência a engenharia os estudiosos da aviação colocam a tecnologia para auxiliar e dividir a carga de trabalho da tripulação que está ali dentro da cabine e ao mesmo tempo para os comissários é a mesma coisa para os mecânicos que estão trabalhando com os novos equipamentos é a mesma coisa a tecnologia só veio para somar e para trazer mais segurança para a indústria da aviação concorda? Concordo é exatamente isso a gente falou bastante aqui da parte do fator humano dos soft skills e é basicamente isso mesmo Cris Lucas está no mudo essa pergunta a gente trouxe aqui pessoal acho que foi interessante a história desse paralelo porque a gente vê na área da saúde que às vezes não a gente não se dá conta da importância sim que alguns desenvolvimentos tecnológicos eles existem e são necessários exatamente para poupar algumas questões cognitivas para minimizar algumas situações que naturalmente podem dar errado para gerar redundância para gerar controles que a gente sozinho ali e o nosso cérebro sozinho não dá conta né e muitos em hospitais a gente atualmente tem discutido inclusive o exemplo que o Cris citou aí dos monitores a fadiga de alguns alarmes em que os sets ali dos monitores dentro de uma UTI dentro de uma terapia intensiva às vezes eles estão sensíveis demais o alarme toca tanto que você vê os profissionais simplesmente indo silenciar o alarme e isso vem de encontro também a uma outra situação que é será que o alarme ele está de fato demonstrando uma alteração útil para a atividade daquele profissional né ou vem um default ali de fábrica e ninguém se presta a atenção de organizar aqueles alarmes para eles serem úteis ao profissional e não simplesmente ser um monte de bip tocando que induzem o que a simplesmente eu ir lá e silenciar porque aquilo não está me ajudando está me atrapalhando né então é uma coisa até interessante a gente trazer esse aponte né porque a gente vê aquele monte de luzes de coisas ali na cabine que muita coisa que você falou deve alarmar piscar na hora que algo está estranho para que a atenção do piloto do copiloto quem está ali na cabine se volte para isso né e isso na área da saúde é pouco trabalhado no sentido do o alarme ele tem que ser útil ele tem que ser assertivo não adianta ele simplesmente tocar se ele não vai me gerar uma ação se a ação que vai me gerar é eu querer silenciar o alarme ele não está servindo para nada está de fato tirando minha atenção daquilo que seria necessário e isso é um ponto hoje que eu acho crucial dentro do ambiente da saúde que é a gente entuchou um monte de alarme tem alarme no prontuário eletrônico alarma coisa de medicamento dentro da prescrição alarma coisa no monitor só que será que tem um monte de alarme ali que estão simplesmente para pitar e não para ajudar de fato os profissionais e acabam se tornando fonte de novos erros só para ficar aqui no Lucas é interessante que isso são são podemos dizer assim são coisas latentes né são é perigoso porque uma hora que você possa estar realmente precisando você não vai dar tanta importância ao alarme né é a história do menino do lobo né exatamente você fica fazendo a brincadeira do lobo brincadeira do lobo no dia que tem o lobo de verdade e ninguém dá bola essa é a fadiga de alarme outro ponto Lucas que eu acho que é uma ameaça latente né outro ponto que eu acho que também tem uma relevância muito importante nesse contexto que você trouxe é que muitas das ferramentas que existem elas muitas vezes são descrevenciadas pelos profissionais envolvidos até que ela se mostre útil de alguma forma ou até que o primeiro erro naquele contexto seja de fato comprovado né o Cristiano comentou aqui muito sobre checklist o checklist ele parece uma coisa do ponto de vista de memória absurda uma coisa que você faz todos os dias então na teoria você jamais vai falar assim nossa mas pra que eu preciso disso se eu faço isso todo dia né e acho que um dos maiores equívocos que qualquer profissional que tem que trabalhar com procedimentos ele pode cometer é menosprezar um checklist por quê o checklist ele não foi feito só pra cumprir com as suas condições normais ele foi feito pra naquele dia que você tá voado que o ser humano ele é dotado da capacidade de esquecer qualquer coisa por mais que seja importante pra ele né tanto que senão mães não esqueceriam filhos e esses filhos não morreriam dentro de carros no sol enfim existem dos esquecimentos dos mais simples aos mais absurdos e é pra esses momentos quando você cria um vício de todo dia fazer o checklist é que você vai falar caramba se hoje eu não tivesse feito provavelmente teria acontecido um grande problema então assim as ferramentas elas existem ali por uma razão ninguém estudou muito tecnologia pra colocar um alarme em um equipamento pra dizer que esse alarme ele foi colocado ali simplesmente pra um profissional silenciar o problema é a descrença dos profissionais envolvidos pra que o processo de fato tenha credibilidade e seja eficiente perfeito eu vou fazer o gancho com uma outra coisa aqui que muita gente também enviou de várias formas e acabou casando com esse ponto aqui que a gente vai discutir que é o seguinte dentro do ambiente da aviação existe até pela questão organizacional uma hierarquia né tem o piloto copiloto tem o patentes ali né mesmo na aviação civil isso acontece ou seja mesmo havendo o trabalho em equipe como uma coisa muito forte pra trabalhar o fator humano existe uma necessidade de hierarquia como é que se equilibra isso que é uma coisa que as pessoas às vezes ficam assim poxa mas se tem alguém que manda e alguém que obedece como é que fica essa coisa do power distance né na prática como é que isso se equilibra então Lucas é legal você trazer esse ponto porque a gente falou muito do power distance mostrando o líder ali que não gosta de ser incomodado mas ele pode ser ao contrário muitas vezes simplesmente o cargo da pessoa afasta o colaborador então tem pessoas que a gente tá numa reunião e fala a gente precisa levar isso pro nosso diretor ele não quer ir simplesmente porque a pessoa é um diretor outra situação importante dizer dessa situação do power distance e essa coisa do trabalho em equipe o líder a gente sempre pede pro líder dar a voz ativa pra todo mundo só que isso não quer dizer que ele vai usar as ideias de todo mundo porque o momento de decisão é do líder então ele vai dizer ó galera tô com essa situação aqui escuta todo mundo obrigado e ele a gente até costuma dizer na gestão de pessoas que é um momento de solidão do líder qual que é o momento de solidão do líder é o momento que ele toma a decisão porque se ele tomar a decisão errada é ele que vai assumir não adianta ele falar olha foi o colaborador ali então a gente pede trazendo um pouco dessa coisa da soft skills a soft skills ela também tá com maturidade tem pessoas que não tem maturidade muitas vezes pra levar algo pro seu líder imediato respeitar a hierarquia muitas vezes o líder ele acaba dando liberdade as pessoas não sabem utilizar esse tipo de liberdade então o soft skills também ele faz parte disso de saber lidar com esse power distance saber lidar com essa com essa liberdade e trazer os pontos quando se abre ou não e além de utilizar uma boa comunicação também utilizar uma boa assertividade né pra gente poder lidar com tudo isso perfeito pessoal eu vou pra quem tá nos assistindo tem várias perguntas que o pessoal mandou eu vou colocar algumas aqui pra eles tá se a gente não conseguir cobrir todas eu vou tentar conjugar algumas perguntas de mais de uma pessoa em uma só pra gente tentar privilegiar ao máximo aqui a nossa discussão a Raquel o Widerker espero ter pronunciado certo eu faltei na aula de alemão Raquel desculpa ela é lá de Toledo no Paraná ela queria saber algumas dicas de estratégias que na aviação são usadas exatamente pra fazer essa conscientização das questões de segurança é só nesses treinamentos de CRM que isso acontece existem outras situações que são usadas pra fomentar as questões de segurança como é que funciona isso se tem mais alguma coisa que ela poderia usar de insight bom vamos dividir aqui então vamos dividir em alguns itens aqui primeiro item como eu disse a parte dos pilotos eles trabalham muito a simulação que gente acreditem é muito real quando você está lá dentro fazendo os procedimentos é idêntico ao voo real e automaticamente a sua capacidade técnica ela aumenta de uma forma incrível e os comissários eles estão fazendo treinamento dentro de mockups que a gente chama são aviões de mentira em alguns lugares do mundo outros lugares eles usam um avião de verdade e lá eles fazem vários treinamentos também e junto com isso o trabalho em equipe isso ajuda são trabalhos reais os pilotos muitas das vezes vão junto com os comissários para fazer essa divisão do trabalho de carga de trabalho e eles trabalham juntos por exemplo fazem uma simulação de um pouso de emergência e lá a equipe toda trabalha em conjunto os pilotos fazendo a parte deles os comissários as deles e os dois grupos em conjunto porque na verdade é uma equipe só essa é a parte de treinamento agora vem a parte de soft skills ou de skills vamos lá Aro então é importante trazer dicas para que vocês entendam o profissional da aviação o piloto o comissário ele passa meses num treinamento por exemplo só para que vocês entendam quando ele entrega o currículo lá que é feito toda a seleção e ele é aprovado ele foi aprovado para fazer o treinamento não é que ele é colaborador ainda ele vai passar por meses de treinamento para que fazer todo esse processo que a gente falou bastante de CRM soft skills hard skills para que ele consiga efetuar essa parte do trabalho dele então basicamente o que a gente falou aqui é de fatores humanos mas se a gente for pegar tudo o que é feito do profissional o profissional fica meses o piloto o comissário Cris quantos meses fica o piloto para começar a voar? Ah é anos né? Anos e o comissário eu sei que quando ele é contratado ele passa se não me engano acho que quase dois meses de treinamento na companhia para ele poder trabalhar então o que a gente fala basicamente o hard skill ele precisa ter ele vai ter que trabalhar em cima disso de estudo MBA e o soft skill ele tem que trabalhar em cima dessa parte da mudança de comportamento mudança de hábito esse tipo de situação para que para que a pessoa consiga perceber quais são os pontos a melhorar e quais são os seus pontos fortes né? Ô Getúlio dá uma dá uma palhinha para a gente de como funciona o trabalho do líder na aviação o líder ali dentro da cabine dentro do cockpit você consegue passar para a gente como é que funciona essa divisão como nós somos acostumados a ajudar o líder a gente vai vai entender sobre baseado na pergunta da Raquel acho que talvez essa seja a ânsia de muitas pessoas que trabalham com o fator humano é descobrir de repente aí um caminho ou uma fórmula que seja menos tortuosa para que a gente consiga atingir o grau de maturidade que a gente tem para a aviação hoje esse processo esse grau de maturidade como eu contei na própria evolução ele demorou décadas para ser construído esse processo de mudança de comportamento que o Aaron citou é um processo que assim ele vem sendo martelado muito ao longo dos anos basicamente tem pessoas que se adaptaram e conseguiram trabalhar dentro dessa mudança de uma forma muito positiva alguns não se adaptaram e de forma bem natural eles foram meio que excluídos do sistema porque é um sistema que não admite mais profissionais com certas condutas que a gente considera perigosas para a segurança só que uma das coisas que mais tem surtido práticas dentro desse contexto aproveitando ainda mais o exemplo do que o Cris pediu para comentar com vocês são as atividades que a gente procura proporcionar para eles em sala de aula não só o CRM mas diversos outros conteúdos a gente tem esses conteúdos se intercalando a todo momento então por exemplo dentro do artigo dentro da aula de artigos perigosos eles podem muitas vezes falar sobre alguma situação que envolva CRM também assim como nós dentro da área de fator humano falamos sobre outros conteúdos eles se cruzam a todo momento então a todo momento os colaboradores são bombardeados por esses conhecimentos que eles se mesclam e junto com isso a gente também tem as atividades práticas pessoal a gente menospreza demais a capacidade de absorção que uma atividade prática proporciona para as pessoas mas ela tem um caráter efetivo assim sensacional então dentro dessa proposta também envolvem aspectos de liderança como o Cris comentou como é que um líder trabalha às vezes você se depara com uma situação como o próprio Aaron falou muito bem o líder ele tem que tomar decisões sozinho sozinho muitas das vezes e as pessoas não se dão conta de que por exemplo para ele poder tomar decisão ele precisa ter informações dos colaboradores também se você tem um líder que ele não sabe trabalhar com informações dos colaboradores você fatalmente vai ter um líder que não tem informações completas para ele poder tomar melhor decisão para aquele para aquele contexto então nesses nesses momentos a gente proporciona atividades que propiciem para o líder uma integração e para que ele consiga ser avaliado pelas pessoas que foram os liderados dele naquele contexto poxa como é que foi minha liderança o pessoal vai falar para ele ele falou cara você poderia ter conversado com a gente em tal momento e você não conversou e o cara sério eu fiz isso por que muitas das vezes ele tem a oportunidade de se ver dentro de um contexto pessoas fazem isso a todo momento e algumas pessoas não sabem que são de tal forma então por exemplo vocês já devem ter conhecido alguém que é ciumento ou ciumenta e a pessoa acha que não é uma pessoa que é extremamente irritada fala nossa cara você vive nervoso toda hora por que e a pessoa fala assim eu mas eu não sou nervoso e a pessoa já responde gritando porque muitas vezes ela nem sabe que é da mesma forma que acontece esses tipos de coisa no nosso contexto diário no contexto profissional ele se dá da mesma forma então o poder da atividade ou de trazer situações que proporcionam integração entre os grupos somadas às atividades talvez hoje seja a nossa receita mais forte para a gente minimizar os problemas que a Raquel mencionou aí na pergunta dela legal muito legal pessoal para quem é da área da saúde que está nos assistindo aí prepare-se ao teto de vidro né porque eu vejo os processos adicionais dos hospitais às vezes até com uma tendência até de serem enxugados ao invés de serem estendidos né muitas vezes esse processo de aculturamento ou de trabalhar alguns aspectos comportamentais eles sequer são levados em conta na área da saúde a gente tem que ter consciência disso que a gente ainda não trabalha isso de forma integrada e dando a devida importância a gente como o Aaron citou aí a gente olha o hard skill ali ah você é técnico de enfermagem você é um enfermeiro você é um médico tem o seu diploma ok é de uma instituição boa bacana tá dentro né com médico então pessoal a gente é terrível na área da saúde se o cara apresentar o diploma no dia seguinte ele tá operando um crânio dentro do seu centro cirúrgico e você não faz a mínima ideia de quem é aquela pessoa como ser humano dentro do ambiente de trabalho em relação a uma equipe e a gente faz isso 110% do tempo na área da saúde infelizmente e a gente trabalha muito pouco essa questão também do feedback entre líderes e liderados que é uma coisa que a gente também não estimula dentro da área da saúde são aprendizados grandes eu vou trazer aqui pra vocês um comentário conjugado aqui que foi da Fernanda de Macedo Coelho Leite e da Roseli Gomes Cavallini as duas falaram da mesma coisa então eu vou juntar as duas questões aqui delas que é o processo de cultura justa principalmente se a gente observar a questão de existem erros e existem violações isso é claro dentro da aviação isso fica é claro para os profissionais essa separação e como vai ser lidado com uma coisa e com a outra posso trazer na aviação vocês provavelmente trabalham com o modelo reason de etapas e na aviação nós temos o modelo TEM que é de Trait, Error e Management no que a gente trabalha essa parte de ameaças e erros e aí a gente precisa definir o que é um erro e o que é uma ameaça exatamente para a gente poder lidar com isso então a gente parte do estudo que a ameaça ela está ali ela vai aparecer a gente pode identificar ela ou não então a gente tem que trabalhar em cima dela e o erro o erro é quando a gente parte do princípio também que eu fui mexer ali e não sabia e errei e a violação é quando a gente sabe do processo igual você comentou agora há pouco há muitas pessoas trabalham num turno de 36 horas trabalham em vários isso está levando a o que? a uma violação porque essa pessoa vai ficar cansada e aí ela sabe disso aí e uma hora ela pode deixar passar alguma coisa por não chegar o checklist por não fazer o briefing então a gente trabalha muito forte essa parte do modelo TEM para a gente poder definir ali o que é o erro o que é a ameaça onde vai trabalhar nessas violações porque querendo ou não acontece e muitas vezes indiretamente também acontece a parte do erro e a ameaça a parte da violação é direta então esse estudo a gente até pode trazer uma próxima oportunidade para a gente falar do modelo TEM porque a gente trabalha bastante nessa pirâmide onde tem ameaça o erro o estado indesejável que é basicamente esse estudo que fala complementando um pouquinho do que o Aaron trouxe tem um comitê que trabalha bem essa parte do cultura justa que ele vai utilizar a parte do modelo TEM para fazer uma análise daquele contexto e esse comitê normalmente ele é formado por pessoas por profissionais de diversas áreas dentro daquele contexto então você não vai encontrar uma visão unilateral não vai ser somente um médico seria como um comitê onde você tem um médico você tem um enfermeiro você tem uma pessoa que cuida dos aparelhos enfim pegando ali profissionais de diversas frentes para entender em que ponto ou em que área esse profissional teve a maior parte da sua ocorrência o que poderia ter ocasionado então assim eles procuram trabalhar isso da maneira mais como é que eu posso dizer mais neutra possível para que esse julgamento dentro do modelo TEM dentro de uma matriz seja avaliado de uma forma mais tranquila e para que esse profissional de fato não seja punido ou não tenha nenhum tipo de problema relacionado à sua conduta para entender de fato como o Aron muito bem comentou se é de fato uma violação ou um erro e se for um erro como é que a gente pode fazer para que ele não volte a ser repetido e muitas das vezes Lucas muitas das vezes quando nessa nessa comissão que o Getúlio acabou de falar nessa pode identificar uma ameaça do processo e aí essa ameaça pode ser levada para o simulador por exemplo se for os pilotos os treinamentos dos comissários o treinamento dos mecânicos então a aviação é muito interessante nisso porque talvez esse erro pode ser uma nova matriz um novo jeito de iniciar um novo tipo de procedimento um novo tipo de treinamento muito legal essa pergunta que elas trouxeram foi muito bacana porque a gente tem tentado aplicar uma questão de cultura justa na saúde para diferenciar tirar o estigma do erro e deixar claro para o profissional que está trabalhando ali o que é considerado uma violação acho que na área da saúde aí também quem está nos assistindo pode refletir sobre isso a gente ainda não as circunstâncias que a gente vivencia e mesmo a gente às vezes não consegue julgar a violação não consegue julgar a violação de forma tão prática no sentido de eu tenho violações que podem nos levar a pensar em melhorias para aquele processo porque a violação foi realizada em uma situação ali que o profissional de uma certa forma precisava fazer aquilo ele deliberadamente fez uma violação para consertar para corrigir alguma coisa e separar essa da violação daquela que a negligência a um processo que é a não execução de uma etapa crítica de segurança de forma deliberada apesar da pessoa ter sido treinada capacitada e ela hoje eu não vou fazer isso não quero fazer isso não vejo sentido nisso e ela faz isso de forma mais deliberada e de forma mais maliciosa vamos dizer assim a gente ainda tem algumas coisas aqui também interessantes pessoal que eu vou colocar aqui para vocês é um pupurri aqui de itens vou só citar alguns nomes aqui a Vilma Marcondes Adriane Guzmão a Roseli Gomes Cavalinho de novo que mandou para a gente o pessoal falando muito assim como é que vocês trabalham do ponto de vista de carga de trabalho assim vou sair com tripulação incompleta se faltar alguém para determinada circunstância toca-se o serviço mesmo sem aquela pessoa se substitui acho que por que as pessoas fizeram essa pergunta até para vocês saberem na área da saúde não é incomum a gente se deparar com situações de estresse da equipe de trabalho em que é meio do tipo conta aí que está tudo bem vai dar certo toca o barco ou às vezes trabalhar sempre no limite então assim eu preciso ali de X profissionais mas dá para trabalhar com 10% a menos que X menos 10% toca e trabalha vamos dizer assim sem uma gordura você meio que dificulta a resiliência da própria equipe nesse tipo de circunstância na aviação como é que vocês lidam com isso como é que se trata esse tipo de tema aí dentro posso dividir em duas partes eu vou trazer uma e o Cris traz outras o pessoal a gente percebe o pessoal de terra o que é o pessoal de terra é o check-in a rampa o despacho esse pessoal ele consegue trabalhar com essa margem igual na aviação igual na medicina então a gente percebe que muitas vezes falta um colaborador que aí eles dão aquele famoso jeito ali e tal no pessoal de terra agora Cris fala o pessoal do voo vamos lá lembra que eu falei da comissária mais moderna ou mais jovem na equipe não da mais jovem de idade mas da jovem da equipe se essa comissária não aparecer para o voo mesmo com os comandantes na cabine os outros comissários esse voo não vai poder sair dependendo da aeronave ele só vai sair se tiver toda a equipe de acordo com a quantidade de passageiros em alguns aviões a gente consegue tirar passageiros para ir com menos comissários mas a equipe tem que estar de acordo com a lei para uma quantidade correta de passageiros aí vamos falar dos pilotos temos dois pilotos normalmente nos voos aqui dentro do Brasil se tiver sem um piloto não vai sair ok tudo bem então estamos agora no voo internacional com quatro pilotos dependendo do voo se faltar um piloto não vai ter como o voo sair então a aviação ela é muito vigiada tem muitas regras e e é por isso que a qualidade a qualidade da segurança é um pouco mais alta que em algumas outras áreas porque e muitas das vezes essas regras elas são punitivas claro tanto para a empresa quanto para o funcionário né então é muito vigiado não pode não tem como não tem como dar um jeitinho se não tiver dentro da regra acho que aqui também é um outro aprendizado para a gente na área da saúde a gente não tem acho que talvez uma regulação tão tão forte quanto na área da aviação nesse sentido não é que não exista nenhuma existem sim por exemplo algumas normativas algumas RDCs por exemplo na área da saúde que a gente usa para balizar carga de trabalho em alguns ambientes como por exemplo dentro de terapia intensiva que dimensiona quantos profissionais eu tenho que ter ali por turno de médico de enfermeiro de equipamentos disponíveis etc mas eu tenho duas circunstâncias aqui que às vezes são complicadas uma é que a fiscalização ela talvez ela não seja tão a realidade também não são tão intensas para as instituições de saúde e a gente tem sim um lado vamos dizer assim um lado ruim da gestão em saúde que eu diria que ela é permissiva com determinadas circunstâncias do ponto de vista de dimensionamento de profissional e isso acontece tanto na saúde pública quanto na privada os diferentes às vezes né na saúde pública às vezes por uma limitação de recurso na saúde privada às vezes por uma realmente uma busca de otimização de custos em detrimento da potencial qualidade do serviço então por isso que existem contextos diferentes mas infelizmente a realidade que a gente vive ainda é de ambientes que proporcionam uma situação de insegurança porque eles não estão completamente adequados seja por uma questão de menor fiscalização seja por uma questão da própria gestão da organização né obviamente eu não estou generalizando isso mas se a gente considerar que no Brasil eu tenho mais de 6 mil instituições só hospitalares fora as não hospitalares aí isso quadruplica quintuplica né como é que será que é isso em cada unidade de saúde em cada clínica em cada hospital mesmo que de pequeno porte no interior né na vastidão do nosso país muita gente que também está nos assistindo provavelmente já deve ter presenciado situações de estresse na equipe por falta de profissional e isso não necessariamente está no radar ali da gestão de forma mais ativa né existe essa tolerância que acaba de alguma forma impactando em muitas instituições e passa abatido porque às vezes também a incapacidade de identificar os eventos de forma ativa também não demonstra a catástrofe que é gerada em decorrência disso né pessoal aqui a gente já está com quase duas horas aí de transmissão eu vou colocar aqui um último comentário antes de eu fazer um encerramento aqui com vocês quem mandou e eu vou destacar aqui é o Ronaldo Berens lá de BH nosso amigo aí e ele colocou uma coisa aqui que é capciosa que é para deixar a gente mesmo estimulado aqui para um debate final que é o seguinte a gente falou muito aí do power distance entre os profissionais como é que isso fica na área da saúde levando em conta e aqui é para a gente pensar mesmo né levando em conta que o power distance às vezes existe em relação a figura chave que é o paciente ele não é um membro da equipe né mas ele é a peça chave ali do que está acontecendo né o paciente ele é o voo em si né aqui essa pergunta não tem resposta correta né o Ronaldo adora estimular a gente para bons debates mas como é que vocês enxergam isso acho que talvez até no papel de usuários do sistema de saúde essa distância do médico que eu acho mais emblemático né isso o médico tem todo o conhecimento ali o paciente não tem aquele conhecimento claro que isso hoje reduziu aí com o Google com outras coisas mas existe né em muitas situações a gente ainda vivencia aquela coisa do o médico falou é uma verdade absoluta inquestionável e isso se reflete na equipe e às vezes também no paciente que é a figura central o que vocês acham vamos lá posso começar aí gente vamos lá tem alguns exemplos interessantes que na história da aviação brasileira há muitos anos ocorreu um acidente de um avião que se perdeu no nosso espaço e dentro deste avião tinha um passageiro e o passageiro comentou com a comissária que o sol estava no lugar errado naquele momento que era um passageiro que sempre viajava naquele destino naquele horário antigamente tinha poucos voos no nosso território isso foi muito estudado na aviação como eu disse um erro que aconteceu que foi levado para dentro de sala de aula e mostrado a importância de todos o passageiro o paciente faz parte da equipe porque ele faz parte da comunicação e das informações para o processo e isso na aviação é muito bem colocado é muito estudado e hoje já está no sangue de todos quando um passageiro chama o comissário para passar uma informação automaticamente esses comissários eles levam essa informação para a cabine de comando é muito a gente a gente vê a opinião do passageiro de forma muito respeitosa porque essa informação simples pode nos dar tempo de tomar uma decisão correta então na aviação é isso que eu falo a nossa cultura ela já foi tanto durante tantos anos procurando informações melhorando comunicação respeitando diminuindo power distance isso faz parte da nossa cultura então a gente respeita muito a opinião dos outros e tenta em ver em todas as informações o que pode ser feito o que pode ser real ou não e o que pode trazer mais segurança essa é a parte da resposta vai lá na realidade eu ia puxar o Getúlio aí Getúlio você citou a parte da segunda geração do CRM da Air Canada da Air Ontario traz para a gente legal pessoal uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para combater o power distance que aconteceu lá na Air Canada na Air Ontario no Canadá e que pode interferir diretamente na quebra do power distance é o uso da ferramenta que o Aaron citou para a gente que é a tal da assertividade falando assim de uma forma bem superficial tem muita gente que menospreza o poder dessa ferramenta mas ela é uma das ferramentas assim cruciais para que a gente consiga quebrar a power distance por quê? na raiz da palavra a gente vai analisar o que é assertividade a nossa capacidade em expressar desejos e necessidades quando a gente fala sobre expressar desejos e necessidades é a capacidade que você tem de trazer situações à tona e que por vezes podem deixar o outro com quem você está se comunicando de uma forma até de certo ponto desconfortável é por exemplo você está cheio de trabalho alguém chegar e falar cara dá para você assumir mais isso daqui e você ter a capacidade de falar cara não dá desculpa mas eu já estou cheio se eu assumir isso eu vou me sobrecarregar e não vou dar conta e muitas pessoas têm o medo desse confronto porque isso de certa forma eles enxergam como um confronto então o que as pessoas entendem? poxa eu não quero me desgastar com tal situação e no intuito de se preservar deixa um probleminha desse tamanho se tornar um problema gigante na mão e é exatamente isso que a gente não pode deixar quando a gente fala sobre power distance por exemplo um paciente que ele chega e vai tratar por exemplo com você Lucas eu chego e falo Lucas estou com um determinado problema aí você analisou meu problema de maneira superficial e está me dando algumas orientações para que eu possa me cuidar só que eu estou percebendo que essas orientações elas não vão de encontro com o que eu estou sentindo então qual a possibilidade que a gente tem de fazer isso já que você de repente percebe que o outro lado não está se comunicando muito ou que você sente que a pessoa está demonstrando um certo grau de dúvida proporciona um clima para que essa pessoa possa conversar mais então por exemplo poxa Getúlio mas é isso mesmo eu estou indo eu entendi direito qual o seu problema e estimular a outra pessoa também a falar porque é a única forma de você descobrir de fato o que está acontecendo com aquela pessoa é a única forma de você descobrir se existe ou não a possibilidade da gente acabar com esse problema quando você iniciou a pergunta uma das coisas que veio à cabeça foi a seguinte eu vou ter que fazer uma cirurgia sei lá o Bolsonaro parou lá no hospital e eu vou ter que fazer tratar o ferimento de faca que ele sofreu poxa eu estou com medo eu vou tratar o presidente é desse tipo de caso foi a primeira coisa que me veio na cabeça existe lá um certo padrão para que a gente possa tratar todos os colaboradores e os pacientes ou o nosso público em geral se você for analisar bem todo mundo é dotado de uma capacidade social e se você usar a sua capacidade social a sua capacidade de interação social da maneira mais normal que você trata a maioria das pessoas com as quais você interage você não vai ter problema então na verdade a gente tenta tratar isso da forma mais natural possível sempre fazendo uso da assertividade para a gente colocar limites tanto para o sim quanto para o não o não ele também serve para estabelecer limites e para que você tenha aí como cumprir com as suas obrigações e com as suas necessidades também então hoje basicamente tanto naquele voo que o Aron pediu para eu comentar lá da Aeronário na qual o comandante decolou com excesso de gelo nas asas da aeronave e que a comissária poderia tê-lo alertado antes do acidente acontecer como em muitos outros casos a gente percebe que a assertividade é uma ferramenta ainda pouco utilizada mas que tem um poder imenso para a gente combater esse problema Lucas só complementando essa forma que o paciente chega até o médico de uma forma submissa podemos dizer eu não sei se a gente pode usar essa palavra mas acho que pode e o médico vê o paciente de outra forma isso é cultural isso é bom a gente bater esse papo aqui para mostrar como a aviação como a aviação funciona para que as pessoas da área de saúde também possam plantar aquela semente da mudança cultural como eu disse na aviação durou mais de 50 anos ainda está sendo mudado e eu acho que esse bate-papo que vê como para a gente enxergar como outras indústrias que tem uma qualidade de segurança um pouco mais desenvolvida é uma forma da gente plantar essa semente na mudança cultural o paciente chegar com informações mais precisas de uma forma mais assertiva como o Getúlio falou e o médico receber essas informações com um pouco mais de atenção para que o resultado seja positivo claro é só trazer um ponto também Lucas que é eu toda vez que eu viajava a trabalho ou de férias quando eu estava numa companhia aérea eu ia de crachá e toda vez que eu sentava na poltrona da aeronave todo mundo vinha perguntar e aí eu respondia sempre com maior atenção por quê? porque aquelas perguntas poderiam ser direcionadas ao comissário que já está trabalhando ali e eu tentava sanar as dúvidas dele para que ele não levasse um problema porque eu sou da aviação eu sei que é um problema que não é um problema é só uma curiosidade e ele já está com a sua carga de trabalho então o que eu fazia? eu tirava essas dúvidas justamente para que porque eu sei que eles iam tirar a dúvida para ele mas muitas vezes eles estão ocupados ali e um outro ponto também rápido você falou do Google hoje normalmente as pessoas vão no médico ele já dá aquela consultada no Google e aí já chega lá e fala doutor eu estou com isso e isso e aquilo e aí esses dias eu estava vendo um relato aqui na internet que o doutor falou então por que você veio aqui? então essa parte do passageiro e do paciente ele faz sim parte do contexto de todo o cenário e ele é muito importante para a gente eu queria finalizar esse comentário de vocês essa provocação aí do Ronaldo no sentido do seguinte ponto que acho que um primeiro é o contexto histórico da saúde se a gente levar em conta o ambiente mais inseguro da saúde que são os hospitais o hospital ele não é uma construção do século XX ele foi criado na Idade Média por outros motivos tanto que a raiz da palavra hospital vem de hospitalidade porque era um ambiente para receber pessoas que eram viajantes nas cidades da Idade Média e depois que se tornou um ambiente para cuidar de pessoas doentes até chegar naquilo que a gente tem hoje mas no século XX em especial o hospital ele se moldou para ser um ambiente voltado para duas coisas para a tecnologia que foi colocada ali dentro e para a atuação do médico ele não foi um ambiente criado para receber pacientes apesar parece contra intuitivo isso mas o hospital ele concentrar a tecnologia no mesmo lugar porque a tecnologia não podia chegar nas casas das pessoas só o médico chegava nas casas das pessoas mas a tecnologia não tem como chegar lá no centro cirúrgico uma parede de AX depois tudo que na sequência disso foi para concentrar a tecnologia e por consequência o usuário dessa tecnologia que era o médico então isso e o próprio status que o médico tinha na sociedade quase que o médico sempre foi tratado acho que em muitas situações do interior do Brasil às vezes o médico ali da cidade ainda ele é o oráculo tem uma coisa mística em torno da figura médica mas enfim isso só para trazer um pouco do contexto histórico dessa relação entre o médico e o paciente que criou sim uma figura de poder em relação ao paciente e muitas vezes com um paternalismo por um lado mas com uma situação de controle por outro e qual que é o confronto disso? o confronto disso é com a realidade que a gente tem atual em que a distância de poder ela foi minimizada pela disponibilidade de informação antes eu não sabia nada sobre doenças sobre qualquer coisa então o médico ele realmente era uma figura mística hoje os pacientes tem acesso a informação e o que a gente tem é um choque cultural de uma figura que estava que foi tem um protótipo do médico que é aquela coisa assim eu sei tudo você não sabe nada para de repente eu sei tudo mas você sabe alguma coisa e de repente isso gera um confronto e por que que eu estou comentando tudo isso? para chegar num paradigma que a gente tem hoje na área da saúde que todo mundo fala né porque todo mundo aprende esse termo então ele é falado mas as pessoas não refletem sobre ele que é medicina baseada em evidências esse paradigma ele é recente na área da saúde não vou nem chamar de medicina eu vou chamar de práticas baseadas em evidências porque isso se estende às outros profissionais não só ao profissional médico esse termo ele vem dos anos 90 ou seja não é uma coisa antiga se a gente for pensar tem pouco mais de 20 anos na área da saúde esse conceito esse conceito ele é um tripé se a gente pegar quem descreveu isso na área da saúde isso foi descrito como um tripé em que eu preciso praticar a saúde o cuidado assistência à saúde baseado em conhecimento científico ou seja não dá para fazer as coisas da minha cabeça não posso inventar a conduta eu tenho que usar aquilo que a ciência através das suas publicações dos seus estudos me diz o que é melhor fazer segunda coisa é que isso não dá para ser feito sem a própria experiência e o conhecimento técnico do profissional mas tem um ponto desse tripé que as pessoas esquecem completamente por isso que eu falo que se usa o termo mas sem entender ele e por que que não dá para esquecer ele porque senão isso não para em pé se é um tripé eu preciso dos três pontos e o terceiro ponto é exatamente levar em conta a perspectiva do paciente então praticar medicina baseada em evidências que é um termo que hoje está na moda dentro da área da saúde e é veiculado inclusive na mídia as pessoas às vezes têm contato com esse termo ele não é aplicado por todo mundo com o seu conceito real que leva em conta essas três coisas e uma delas é exatamente a perspectiva do paciente os interesses e os valores do paciente e isso sim é fazer uma prática baseada em evidências é levar em conta essas três coisas não é ser só um cientista não é ser só um bom profissional mas é levar em conta a perspectiva do paciente e essa aproximação é necessária porque o que a gente quer não é o conflito entre os profissionais e os pacientes mas o diálogo que é uma coisa que a gente sabe que hoje é peça rara não à toa vocês citaram aí e na saúde não é diferente problemas de comunicação são um fator crítico a questão dessa importância do ouvir da assertividade as pessoas não têm medo de falarem sobre problemas umas com as outras e a gente aceitar aquilo como uma perspectiva que pode ou não servir naquele momento para ajudar a solucionar um problema não criar uma inibição ou seja criar um ambiente em que a gente consegue se comunicar que essa comunicação é assertiva que ela é útil para todo mundo e todo mundo se sente valorizado porque não é que a gente também vai jogar por água abaixo o valor dos profissionais acho que isso na aviação ficou claro para mim todo mundo tem seu valor e o paciente aquele é um protagonista e é óbvio que isso não faz não cria demérito para os profissionais pelo contrário e acho que cada vez mais isso vai ser importante para a gente aqui na era da saúde destacar e lembrando que isso aqui é um ponto diante de tudo isso aqui que hoje a gente discutiu que são os fatores humanos para quem está uma coisa uma lincagem muito legal que você falou sobre comunicação a gente fez uma pessoa solicitou um trabalho de nós aqui para uma empresa aí a gente fala de comunicação 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 a empresa era de TI e aí foi muito legal que ele é uma pessoa apaixonada pela aviação e ele gosta muito de aviação ele falou que faz um link para mim de comunicação de como funciona para eu passar para os meus funcionários para a gente melhorar a nossa comunicação cara foi super bem vindo como as pessoas abrem o leque da comunicação quando a gente consegue mostrar as ferramentas da segurança da aviação as ferramentas da comunicação as ferramentas quando a gente fala de do que pode acontecer no futuro é muito legal você ver que pessoas procuram informações sobre comunicação é muito legal muito legal Aron Getúlio Cris antes de finalizar aqui queria só perguntar se tem alguma palavra final aqui para o público se quiserem dar um só para a gente depois seguir para o encerramento aqui queria agradecer todo mundo aí que está acompanhando a live a gente fez uma divulgação também em nossas redes sociais particulares e um monte de gente assim dentro do do público aí que que pôde acompanhar as nossas postagens disse que se possível iria acompanhar então quero agradecer a todos e agradecer também você Lucas pelo convite pela participação nesse momento importante nessa transição de trabalho para a medicina e que a gente consiga de fato contribuir com alguma coisa no futuro para esse modelo que funciona muito bem na aviação e que se Deus quiser vai funcionar também para a área médica tá bom? obrigado obrigado pessoal Aaron? Bom pessoal quero agradecer todo mundo aí também foi um bate-papo muito bacana eu acho que tem muita coisa para explorar tem muita coisa para a gente trocar figurinhas aí tanto da aviação como da medicina agradecer todo mundo que participou agradecer todo mundo que fez perguntas e qualquer coisa estamos à disposição para qualquer outra eventualidade que possa aparecer obrigado Cris, você? Bem muito obrigado Lucas obrigado pela atenção muito obrigado pelo convite é muito legal a gente fazer parte de um grupo de pessoas que estão cuidando de pessoas ou seja total humano e a gente vê que a gente pode colaborar com algumas ferramentas e pode como eu disse plantar uma semente de mudança lembrar que essa semente ela é muito barata ela é tão barata que só depende da gente de abrir a mente para os procedimentos que existem em outras indústrias e como seria bom a gente tentar pelo menos tentar colocar no nosso ambiente de trabalho obrigado a todos tenham uma ótima noite Lucas obrigado mais uma vez pelo convite estamos à disposição a hora que você quiser 24 horas e aí a ordem para vocês primeiro agradecer nossos três convidados Getúlio, Aaron, Cris foi brilhante foi fantástico poder contar com vocês acho que foi muito bacana tanto que assim a gente já tem mais de duas horas passadas aqui e não parece que o tempo passou tanto então significa que estava bacana aqui a discussão acho que o público inteiro que estava desde o começo da live continuou nos acompanhando então para eles acho que foi bacana também espero que todos tenham gostado agradeço muito quem nos acompanha ao vivo mas lembrando que nossa live vai ficar disponível no YouTube do IBSP para quem não teve oportunidade de nos acompanhar aqui de forma simultânea né e para finalizar aqui só lembrar que essa discussão que a gente teve hoje em função do Dia Mundial da Segurança do Paciente que traz esse ano um tema voltado aos profissionais e no final essa discussão aqui ela se resume a uma discussão que é precisamos trabalhar os seres humanos nas nossas organizações o que a gente quer no final das contas é ter pessoas melhores para que elas convivam melhor com o seu trabalho para que elas convivam melhor com as outras pessoas e em última análise para que elas as suas vidas sejam melhores e consequentemente elas vão ser pessoas melhores para tudo aquilo que elas fazem e isso se reflete no trabalho mas se reflete também na vida pessoal delas afinal de contas a gente está discutindo sobre ser humano todos nós muito boa noite a todos muito obrigado pessoal e a gente se encontra em outras oportunidades brigadão e a gente se encontra